Olá, estamos ao vivo ao nosso quarto encontro do plano Família Rica do Pabllo Massal. A gente vai fazer o react e acompanhar tudo isso. Também vai estar ajudando vocês com suas dúvidas. Então vamos acompanhar aqui direto o Pabllo Massal. Já chega deixando o like para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais pessoas. Então vamos acompanhar o Pabllo Massal. O salário ou está ganhando um recurso fixo, só um recurso, seja qualquer valor, seja mil, cinco, mil, dez, mil, vinte mil. Você vive só de uma coisa, eu vou te ensinar. Você não pode viver de uma renda. Você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma renda alternativa. Vou falar um negócio que eu ganho milhões, e-commerce. Mas só mais que você ganha milhões. Claro, é um campo de energia. Você aprende, vai lá e faz. Quebra a cara. No começo você chegou ganhando milhões? Negativo. Fui fazer meu primeiro lançamento, não ganhei milhões. Fui fazer meu primeiro e-commerce, não ganhei milhões. Mas, então como é que você ganhou? Aprendendo a gerenciar energia, treinar a gente. Para mim, uma das coisas que mais vale para mim é encontrar a gente, selecionar a gente, treinar a gente, multiplicar talento em gente e fazer com que essas pessoas façam isso também. O Jorge Paulo Lema é um cara que é bilionário aí, o universo de 120 bi, os negócios dele. Ele falou que para ser bilionário, teve que formar um monte de multimilionário. Eu comecei a ler esses caras. Eu falei, então eu preciso ter um monte de gente. O que você acha da Bolsa de Valor? Dificilmente é um lugar que você entra com pouco dinheiro e vai ficar rico. É melhor tracionar. Como entrar no mercado de leilões? Estou vendo alguém perguntando ali. Entrando no aprendizado. Quando eu fui mexer... Quando eu fui mexer com... Sempre quando eu vou mexer com o aprendizado, eu entro sempre com pouco dinheiro para aprender. Com o loteamento. Meu primeiro loteamento, eu fui comprar, eu tinha menos de 1%. O que você acha de jogos online? Vai passar uma regulamentação aí, absurda. Fala, Matheus Ceará. Bora destravar o... Desbloquear o Marshall Comet. Bora. Bora fazer uma vez por semana stand-up comedy em São Paulo. Como entrar no mercado do mar digital? Aprendendo, cara. Porque aí você precisa aprender os conceitos. O que é lead? O que é uma página? Uma lane page? O que é tráfego pago? O que é um lançamento? O que é GRS? O que é gestão de redes sociais? Eu posso ensinar isso aí para vocês. Como escolher produto de e-commerce? Produto novidade, produto escalável e produto barato. É o melhor. Alguém está falando ali. Isso é pirâmide dos milionários. Não é, cara. Tudo é recurso, é energia. Leilão de carro é uma boa opção. Desde que você ache um bom leilão, tenha conexão com venda e faça a gestão desses... Se for batido, por exemplo. Se não entender, não é bom. Olha lá. Vivo de leilão de imóveis. Pois é. Vendas call center. O que você acha investir? Muito top. Eu tenho um call center próprio. Na verdade é terceirizado, né? A maioria dessas funções são terceirizadas. Alguém escreveu, me ajuda. Então, assim... O que você acha de energia solar? Monstruosa. Olha lá. Tem gente que sabe reconhecer, né? Quantas riquezas estamos tendo de forma gratuita. Como prosperar sendo educado ao musical? Aprende marketing digital para aliar com a sua arte, entendeu? Parabéns, Marçal. Você tem franquia? Já tive. Não tem. Estou no método do Marcos Paulo. O Marcos Paulo é brabo. Talvez domingo. Domingo eu faço uma palestra aí no... Na plataforma em São Paulo. Tá bom? Foi muito massa ver esse tanto de gente aí. Foi muito, muito, muito massa. Estamos aqui com milhares de pessoas assistindo. Vamos continuar nosso roteiro aqui, então. O que acontece? Essa parada que eu falei pra você, de você aprender aí a... Focar nessas vendas. Vários de vocês estão no um. Vamos... Vou perguntar aqui de novo. Quem tá no salário? Uma renda, escreve um. Quem tá empreendendo e tá com lucro? Dois. Põe só o numeral dois. Quem... D.I.P.I.E.I. Tem México Salários. Só tem lá um patrimôniozinho dando renda. Três. E tem que te dar um trabalho, né? Ter esse patrimônio. Quatro. Renda passiva. Não faz nada e só recebe dinheiro. É tipo herdeiro. A pessoa que faz renda passiva, ela é como se fosse uma herdeira. Ela herda o esforço dela mesma. Olha que louco isso. Aí você digita quatro. Renda passiva é quando o seu dinheiro te paga sozinho, sem você fazer nada. Nada, nada, nada. Renda eterna. Quem hoje, dependendo do nível que tá, já tá investindo em gente. Esse pra mim é um... Eu, Pablo, sou... Eu sou fascinado em pessoas que investem nos outros. Que eu acho que o futuro do país depende disso. Desse investimento em gente, sabe? Então, eu já te expliquei a aulinha de network. 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você anda. Aí também, se você quiser fluir melhor, eu vou falar disso amanhã. Sobre comunicação. Pra te ajudar a ter postura, arrumar sua voz, essa cara sua, arrumar sua roupa, arrumar seus gestos. Tanto que é fácil, né? Eu tô no Nordeste, todo mundo me vê e faz isso. Faz o M. As pessoas, elas vão te reconhecer pela sua fala, pela sua postura, pelos seus sinais. E aí amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Outro dia eu vou falar de vender, se vocês quiserem aprender. Escreve aí, eu quero aprender, Marçal. Me ensina. Eu ensino, pô. Eu falei que eu ia fazer isso. É engraçado que tem gente que só quer estar curiosa de alguma coisa. Eu falei que eu iria fazer e tô absolutamente falando o que precisa ser falado pra você aí. Esse M aqui é de mentalidade. Faz o M aí. Fala, Patrícia Pimentel. CEO aí, a presidente do nosso grupo. Patrícia Pimentel é a braba da comunicação. Tamo juntos. Se você gostar de aprender, mesmo querendo me zoar aí nos comentários, pode ficar à vontade. Mas se você gostar de aprender, aqui sempre vai ter um banquete. Aqui sempre vai ter um banquete. E lembra disso, tá? Sempre independente de qualquer coisa. Sempre ensinarei gratuitamente as coisas. Marçal, mas na hora que você abrir, aí tem uma mentoria, isso é pra quem quer ir, cara. Quem não quer ir pode ficar gratuito a vida inteira. Lá no meu YouTube, que a justiça derrubou, tem mais de mil vídeos. Você vai assistir, você vai ficar louco. Você vai falar, né? Porque esse cara deu isso aqui de graça. Eu, Papo Marçal, sou alguém que nunca vou privar as pessoas. Porque muita coisa eu recebi de graça mesmo. As que eu paguei, você também vai pagar. As que eu não paguei, você pode aprender de graça. Tamo juntos. Tamo juntos. Campeonato de cortes já. Vou voltar ao campeonato de cortes. E vai dar tudo certo. Tá bom? Eu tinha suspendido o campeonato antes da eleição. E agora eu vou voltar aí, passando a eleição. Eu vou voltar. Você vai ver como é que garotos ganham 50 mil, 100 mil, 150, 500 mil. É, depende da pessoa, né? A pessoa... O corte é igual pra todo mundo. Só que se a pessoa, ela não manjar dos Paranauê, também não vai conseguir fazer muito dinheiro, né? A Patrícia escreveu ali, ó. O maior investimento que existe é em você mesmo. Por favor, vem pro Japão. Eu fui no final do ano passado pro Japão. Um abraço pra todos os brasileiros que vivem no Japão. Tá? Tamo junto. Quando tu vem pro Rio Grande do Sul. Cara, eu acho que eu posso ir no mês que vem aí. Que eu quero ver como é que tá os investimentos. Que muita gente fez aí. A gente fez os investimentos pra ajudar na catástrofe do Rio Grande do Sul. Quero ver como é que tá. Eu evitei ir na... Na eleição pra ninguém... Pra ninguém... Dar problema, né? Pra não ficar falando que eu tava usando tragédia dos outros. Vamos, segredo da audiência. Você também tá mudando. Então, turma. Quando eu te falo sobre esses passos. Eu... Vou te ensinar uma coisa agora pra você fazer grana. Você vai entender. Vou te ensinar cinco passos. Pra você aprender a negociar. Coisa que tem que tá na escola pública e privada desde pequena. E ensinar todo mundo a essa arte. É muito ruim, né? Saber que o povo brasileiro não aprende nada. Nada do que é preciso pra prosperar. Não entende educação financeira. Não entende de negociação. Não entende de empreendedor. Não entende de tecnologia. É um povo que realmente tem que pagar caro. Tem que pagar caro, caro, caro na vida pras coisas acontecerem. Mas vamos lá. Anota aí. Cinco passos pra negociação. Esse aqui eu criei, esse cinco passos, quando eu trabalhava de instrutor de treinamento na Brasil Telecom, em 2006. Vamos lá. Primeiro. Eu já contei aqui, né? Os cinco passos aqui, as cinco rendas. Salário, lucro, patrimônio, renda passiva, renda eterna. Pra você entender aqui, ó. Tá tudo bem ganhar salário enquanto tá aprendendo. Quando não tá aprendendo, já parou. Você que parou na vida, usa o dedinho pra mamar e acha que tá bonito. Aqui, ó. Dedinho indicador. Vem em primeiro lugar na empresa. Põe pressão nos outros, que é lucro. Ou então você vai tomar pressão e vai quebrar. Dois. É o quê? Lucro. Três. Dedo poderoso. O maior dedo da mão, ó. É o dedo do patrimônio. Quem tem patrimônio, tem tudo, né? Renda passiva. Olha o dedinho aqui da aliança. Você tem que casar com renda passiva. Alguém tá perguntando se eu não sou rico. Só pela esposa que eu tenho, eu sou o cara mais rico. Só pelos filhos que eu tenho, eu sou o cara mais rico. Só por ter uma vida com Deus, eu sou muito rico. Só por dormir em paz todo dia, de 5 a 15 segundos, só de encostar na gama, eu sou muito rico. Só de eu ter muita saúde, eu sou muito rico. Só de eu ser rodeado de gente que é leal, eu sou muito rico. Só de ser amado por muita gente e odiado por muita gente também, eu sou muito rico. Eu sou rico de tudo. Patrimônio é o que a gente menos tem. Tipo, bilhões. A renda passiva é onde você coloca o anel, então você tem que casar com ela. Renda eterna é do dedinho com Deus. Amigo, lembra quando era na escola, a gente fazia assim com os amigos? Amigo, você quer ser amigo de Deus, você faz o que ele quer, quer investir em gente. Então, turma, agora eu vou falar os 5 passos para você fechar uma negociação. Olha que massa, eu criei esse aqui também. Esse aí que eu falei, eu também não peguei de outra pessoa, eu criei. Primeiro, oi, abordagem, sondagem, argumento, contorno de objeção e encantamento. Vou usar aqui os dedos para você lembrar para sempre. Abordagem, sondagem, argumento. É o maior dedo de novo. Contorno de objeção e encantamento. Você quer fazer qualquer negócio, você vai lembrar disso. Oi, tudo bem? Ó, oi, tudo bem? É o dedo do fura-bolo, o dedo da sondagem lá na hora que a água está quente, né? Aí, argumento. Não, tô bem. Aí, você usa o dedo da aliança de novo, que é o quê? Você vive contornando a objeção para ser feliz. E aí, o dedo do encantamento é o mesmo dedo, olha que louco. Oi, tudo bem? Tô, não tá assim? É nóis. Aí, você anota esses 5 dedinhos aí para você lembrar. O que é esses 5 passos da negociação? Tem gente que já chega falando do negócio. Queima o negócio, primeiro você aborda. Ou, se você quiser trocar o nome, é a hora do Lenny, que é a hora do pouso. Você tem que vir suave, senão você quebra o avião. Tem que pousar na moralzinha, na pista da pessoa, para você trocar ideia com ela. Sondagem. A gente vai fazer qualquer coisa de mineração, tem que furar o chão, pegar uma amostra do solo para descobrir. Então, sondagem é fazer pergunta. Na abordagem é ser cortês, na sondagem é pesquisar o mínimo possível da pessoa para desenvolver argumento. Que aí vai para o número 3 de argumento. Depois, a pessoa põe uma objeção. O que é o número 4? Contornar a objeção. Nunca bater de frente, nunca discordar, mas contornar. Sacou? E 5, é encantar. Qual o problema de todo mundo? A hora que vende, já fala, dona E aí. Aí que tá o segredo. Você tem que vender mais vezes, ou então essa pessoa tem que te indicar para mais pessoas. Então você tem que terminar sempre com encantamento. Então vai lá de novo, ó. Alguém tá falando, tá faltando um dedo. Não, tá faltando. Abordagem. Sondagem. Argumento. Contorno de objeção. É o que... Aqui tá o maior segredo. Um bom argumento resolve tudo. Mas, o contorno de objeção, meu amigo. E por último, encantamento. De novo. Sondagem. Abordagem. Sondagem. Argumento. Contorno de objeção. Encantamento. O que eu quero te ensinar com isso? Você abra sua mente para se aprender a ser uma mulher e um homem de negócio. Se você abrir sua mente para isso, você... Olha lá. Alguém tá falando, ó. O povo gosta de política demais. Eu também gosto. Gosto muito de política. Muito, 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 muito. Alguém tá falando aí. Tá faltando um dedo. Só se for na mão do Lula, velho. Aqui meus cinco dedos. Abordagem. Sondagem. Argumento. Contorno de objeção. E encantamento. Por que que o Lula é um cara que não encanta o Brasil? Porque falta o dedo do encantamento pra ele. Só por causa disso. Mas pra ele deixar de ser essa pessoa, ele usa o exemplo da outra mão. Ele que não quer. Pegou ou não? Então assim, o que você precisa fazer assistindo uma aula dessa, é falar. Poxa, hoje o Marçal me ensinou tal coisa. Então eu vou colocar isso em prática. O que que é o contorno de objeção? Vamos lá. O que que é a objeção? Tá aqui a garrafa de água. A pessoa põe aqui no seu caminho e você vem aqui. Se você não contornar, você vai bater e não vai pra lugar nenhum. Contorno é você vem. Ao invés de colidir com o argumento da pessoa, você vai fazer isso, ó. Vai contornar e vai embora. Pegou ou não? Ao invés de bater, você vai contornar e vai embora. Simples. Então vamos lá. Abordagem, sondagem, argumento, contorno de objeção e encantamento. Por que que o quarto dedo aqui tem aliança? A arte de ser feliz no casamento é contornar a objeção do cônjuge. Todo dia você acorda. Oi, meu bem. Tudo bom? Aí, ó. Oi, meu bem. Bom dia. Tudo bem? Você quer o café da manhã aqui? Eu pergunto. Eu levo o café da manhã várias vezes pra minha esposa na cama. Aí ela dá um argumento. Tá, vamos malhar, tá, eu fazendo pergunta e ela dá um argumento. Aí lá vai a arte de ser casado. A arte de ser casado é seja o mestre ou a Mara. Mara é feminino de mestre. Olha aqui. Pega essa arte aqui de contornar a objeção. Contornar a objeção. Essa aqui é a arte. Conseguiu? Dá uma volta? Conseguiu. Aí você faz o encantamento. Por que que os divórcios são o negócio mais impressionante do mundo? Tem um negócio que eu queria falar. Não sei se eu posso falar. Queria falar aquele negócio do índice de divórcio. Não, mas não vou falar não. Eu não tô com essa coragem toda hoje, não. Vou dar uma dica pra vocês. Eu não vou falar não, mas vou pra vocês pra estudar. Vocês precisam ver a diferença de divórcio, de casais, entre homens e mulheres, entre homens e homens e entre mulheres e mulheres. Eu não vou falar mais nada. Vocês vão pesquisar, vocês vão passar mal, onde tá o problema. Não falo mais nada, mas é assustador. Assustador. Fale, quero aprender. Eu vou falar, você tira suas conclusões, então. Mas é, né, é a estatística, hein. Por isso que eu não quero falar, por causa dessa bosta de política. Eu sei que é um cara que não tá nem pra nada me falar pra eu não falar, então o negócio é ruim. Fala, meu irmão. Sei, não. Vai estudar e tirar suas conclusões. Eu, eu tô assustado. Eu tô assustado. Assustado. Porque eu sou analítico. É estranho. Melhor não falar. Não vou falar não, se não for de São Paulo, vai ficar... Vai dar problema pra mim. Resumindo, vai estudar. Tá? Eu não vou falar não, só vai atrapalhar minha eleição de presidente. Tá bom? O que que é a coisa que mais faz as pessoas separarem? Essa eu vou te falar. É dinheiro. Ou seja... É um presente pra você. Ah, é? Chegou um presente aí pra mim? Duvidos que a Fé tem dentro dessa caixa. Ah, ela tá latrada? Tem três chances. Eu tenho três chances? É. Aqui tá escrito, Cream, Fresh e Salmon. Ah, que bosta, mano. Eu perguntei, tem que ser escrito? Eu vi, senhor. Você lá gosta? Não. Oh, my God. Mota aí. Chegou. Não, olha isso aqui. Não, tira aí. Olha o que que chegou aqui. É uma barca de japonês. Uma não. Seis ou quatro. Seis ou quatro? Vamos trabalhar com o meu parque. Pessoal, deu 21 e 31. Por isso. Gente, ó. Tamo junto. Não, não, não. Acabou? Eu trabalho pra eles até as 20 horas, de 21 e 28. É melhor o meu pai. Manda o Brasil. Alô, gente. Não, não. Esperar. Tá tranquilo. Não, eu não tô preocupado com nada. Não, amor. Acabou meu tempo aqui de trabalho. Vocês querem mais lá ou não? Vocês querem não? Vocês querem não. Eu que sei o que vocês querem. Olha lá. Alguém escreveu. Se cada milionário... Não, ajuda a resolver esse problema aqui. Se cada milionário desse uma casa para a população, todos tinham um teto. Concordam com a declaração? Não. Foi tudo torrar o teto e pôr no tigrinho, porque não tem mentalidade. Não, não, não. Vamos pegar... Não, não, não. Vamos pegar quantos milionários tem. Se cada milionário do Brasil tem 1% de milionário do Brasil. Concorda ou não? I believe it. I believe it. Acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Se de 200 milhões, 10% é 20. Milhão. 20 milhão. Então, 1% do Brasil dá 2 milhões. Seriam 2 milhões de casas. A única conta dele que tá fechando. Mas mesmo se fechar essa conta, o problema é que o cara que ganha a casa sem ter a mentalidade de manter essa casa, ele vai vender a casa. Ele vai vender a casa e nós vamos comprar de volta e alugar para você. É igual ganhador de loteria. Não adianta dar o dinheiro para o cara. 99% das pessoas que ganham na loteria, acontece o que com elas? Perde tudo. Elas ficam piores do que quando elas entrarem. Gente, é o seguinte. Deu meu horário aqui. Eu fiz um compromisso de estar aí todo dia. Já deu meu horário. Inocente, a caixa tá tremando aqui. Ei, maluco. Se eu fosse prefeito, eu ia trabalhar o dia inteiro. Mas agora trabalhando aqui é uma horinha por dia. E na presidência? Como é que vai ser? Na presidência. Tem que trabalhar. Tem que dar a chance para todo mundo. 2026 está logo ali. 2026 está logo ali. Pessoal, você que está com dificuldade em deixar o like, pessoal. Tenta novamente. A gente já vai emendar aqui a live do Pablo sobre comunicação. Não vou fazer outra. Já vou emendar aqui. Para que a gente possa aprender muito mais no dia de hoje. Helena, você ainda está com dificuldade em deixar o like, pessoal. Quem tentou deixar o like e não conseguiu, tenta novamente, pessoal. Isso ajuda muito o canal, viu? Muito obrigado. Esse é o segredo. Aí você precisa de relaxar a mente. O cérebro precisa... Manda a sua mãozinha e fala assim, ó... De você, eu fico mais empolgado ainda. Eu falo assim, ó... Eu quero prosperar. Eu quero prosperar. Esse é o grande lance. Esse é o que me move. Eu acredito que Deus tenha me dado alguns códigos para libertar realmente o povo. Isso é muito maior que política. E eu me alegro muito em ver pessoas no final de domingo, com a casa lotada aqui, mais de 1.800 pessoas aqui. Uma salva de palmas fez domingo querendo aprender. Vamos juntos. É o seguinte. Para prosperar... Prosperar, para mim, é uma palavra muito simples. Significa romper, crescer. Então, prosperar, crescer. Significa o quê? Significa que se você falar assim, eu quero prosperar, você vai ter que romper algo. Então, se alguém te trancar num lugar, você precisa sair do lugar. Se alguém te colocar por baixo de uma situação, você vai ter que sair dessa situação. Se prosperar é romper, ninguém nunca ensinou a semente a prosperar. A semente, por intuição, ou pela própria natureza, faz o quê? Ela rompe. Então, a semente que você guarda no bolso, você pega, coloca no bolso, ela vai ficar no bolso, ela vai romper? De maneira nenhuma. A semente que você guardar num congelador, que não tem nada a ver com a natureza dela, está naquele ambiente, não vai prosperar. Agora, se você pegar essa semente, colocar ela no lugar que ela nasceu para ser colocada, que é aonde? Na terra. E for ao seu tempo, e tiver sol, tiver água, tiver calcário ali, tiver bem regulado o solo, aquilo vai romper. Então, prosperar é trazer essa naturalidade da sua cabeça. Sua cabeça é igualzinha uma semente à terra. Ninguém aqui teve uma ideia sozinho, eu acho isso um absurdo. Eu nunca tive uma ideia sozinho, eu, Pablo, nunca, nunca, nunca na minha vida. E eu também nunca observei outro ser humano tendo uma ideia sozinho. Você fala, mas geralmente quando eu falo, eu tenho uma ideia, a pessoa tem uma ideia, ela não tem uma ideia, ela está parindo a ideia. Dois cérebros se cruzaram em algum momento, e alguém introjetou uma semente dentro desse cérebro. Só que eu nunca vi, eu nunca tive uma ideia, eu pari uma. A terra não consegue dar fruto sozinha, ela pare, porque a semente foi introjetada. Então, a ideia, semente e semen humano, tem a mesma coisa, a mesma ligação. A gente precisa da terra, e a gente precisa da semente. O cérebro precisa de semente. O que pode acontecer numa noite como essa? Você está assistindo, e uma semente entrar na sua cabeça. Você fala, eu vou fazer. Se você decidir que essa semente, ela entrou, ela vai germinar. E aí alguém vai pôr a fama assim, ah, você explodiu, você ficou rico. Ou veio de uma ideia que é minha. Não foi. Alguém colocou uma semente, você deixou germinar, e se você foi muito competente, você regou, você vigiou, você cuidou, tirou a erva da linha, e fez aquilo crescer e dar fruto. O segredo da riqueza está onde? Na semente. O final da semente é o fruto. E aí está o segredo. Se você é uma pessoa que está afim de prosperar, você vai ter que colocar a sua cabeça para funcionar e falar assim, ó, eu quero. Eu aceito isso, essa ideia na minha cabeça. Você estava lá, né, Márcia, no Ceará, a gente estava lá em Geri. E aí, a gente foi mexer lá com o kitesurf. E aí ficava todo mundo assim, ah, e será que quanto tempo que o Marçal vai aprender o kitesurf? A discussão era quanto tempo que eu ia aprender. Na minha cabeça era, quando que eu ia vender um curso sobre kitesurf? É a mentalidade de alguém que já aceitou. Aí o cara que estava dirigindo o carro, que ia seguindo, ontem eu fiz 44 quilômetros. E é a primeira vez que eu estou mexendo com isso. Ela está falando aqui agora, eu levei três anos para conseguir fazer isso. Eu levei três dias. Aí você fala, então você é... Não, eu vou te falar, excesso de coisas já destravadas na cabeça faz com que você aprenda as coisas mais rápido, só isso. Hoje a gente estava jogando basquete lá em casa, né, Wanderson? Com os nossos filhos. Ele com os dele, eu com os meus. E ali eu estava ensinando um monte de princípios e brigando com os meninos de um jeito que você nem imagina. Eles estavam lá, todos eles, querendo jogar de um jeito basquete. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem aprender as coisas aqui, vai funcionar assim. Se acertar três cestas de três pontos na minha casa, tem uma meia quadra lá. Se acertar três vezes, os meninos tudo pequenos, 11 anos, 9, 6 anos, estava um monte de menino lá. Se acertar três seguidas, eu dou 10 mil reais. Os meninos, ah, eu quero. Só que o seguinte, para entrar na competição tem que pagar 100 reais de inscrição. Aí eles já olharam todo mundo, os filhos dele olhando, os meus já falaram, meu pai, só ferra a gente mesmo? Como é que é esse negócio? Aí a criança que era novata lá, que eu nunca vi, ele falou, não, eu não vou pagar não. Aí o outro falou, não, deixa eu ver o que está acontecendo. Resumindo. Eu convenci eles, já que vocês não vão pagar os 100 reais, cada remessa é rápido, vocês vão me pagar 10. Aí esse cara tudo assim, né, não, não vou. Eu falei, vai. Essa é a vida, o mercado funciona assim. Você quer uma grande recompensa, você vai ter que pagar pela multa, você vai ter que pagar a inscrição no meio do jogo de basquete. Resumindo, aí meu filho, não, deixa eu te fazer as contas aqui. Não, eu pago a inscrição. É melhor, porque aí eu posso errar quantas vezes eu quiser. Aí o filho do Wander, quantos anos que ele tem? Nove? Oito. Aí o filho do Wander falou, não, eu vou pagar a multa de cada vez. E cada um com o seu comportamento, eu achei aquilo incrível. Mas em todos os casos, quem quer prosperar tem que se arriscar. E qual o meu método como pai? Eu não sou um pai, eu sou um treinador. Eu fico treinando o tempo inteiro. Quando a gente terminou aquele basquete, eu fui para a mesa de almoço com a família, sentei e repassei todo o aprendizado. O que vocês aprenderam? Como é que foi? Como é que é isso? Como é que é assado? E a gente repassou tudo. Na minha cabeça eu sou só um treinador. Mas qual que é o seu intuito? O meu intuito é que os meus filhos treinem tanto. Porque na hora que eles tiverem 18 anos de idade, eles não queiram um caminho de ir para uma faculdade para aprender mais coisas, para ganhar dinheiro. Com 18 anos eu quero entregar eles com mais de 68 competências de mercado. Está desenhado para entregar. Tipo, eu quero que vocês sejam bons em vendas, eu quero que vocês sejam bons em compras, em gestão, em produção, em criatividade, em reprodução, um monte de coisa. Por que isso? Fui fazer o kitesurf. Aí todo mundo falou, ó, nessa viagem você esquece, você não vai sair navegando, não vai ser legal. E eu falava assim, ó, isso é coisa da sua cabeça. A minha cabeça funciona de outro jeito. Cheguei num professor e falei assim, qual foi a pessoa que aprendeu mais rápido até hoje? Ele falou assim, foi uma francesa. E eu perguntei, você pode me dar todas as características dessa mulher? Como que ela fez? E ele falou, posso. Eu vou te contar a primeira. Ela era surda. Não falei aí, peguei o código. E eu falei, sério? Ela não. Ele falou, ó, eu expliquei e o marido dela falava, explica mostrando que esse instrutor fala francês. Só que ela é surda e ela precisava só de ver a boca. E ela não deu muita moral pro cara. Ela foi intuitivamente guiando o pente lá, né? Não é paraquedas, como é que chama? Opa, a pipa. O kite, a pipa. E ela, como era surda, não dava moral pra nada, saiu fora e navegou. E foi embora em meia hora. Eu falei, é isso. Aí eles começaram, então, isso aqui, sei o quê? Ela falava, mas nem ouvi, tô nem aí. Só que aí tá o segredo. Eu salto de paraquedas, eu já pratico desde a infância skate, snowboard. Snow pra mim é meu esporte favorito. Agora o kitesurf é o segundo. Ganhou de paraquedas, saltar de paraquedas. Talvez umas três viagens possa se tornar o primeiro, mas acho difícil, viu, Elietto? Estou te vendo aí. Arruma, arruma daqui umas duas semanas pra nós ali da Espanha que eu quero esquiar. Pra Itália, ali pra baixo ali. Resumindo. Se você for alguém que comprou habilidade, comprou competência, a semente vai entrar mais rápido na sua cabeça. Às vezes você ouve uma coisa, a falta de habilidade, a falta de competência, faz seu cérebro falar assim, ó, você não dá conta. A sua falta de experiência, a sua falta de horas de voo. Olha o que aconteceu. No primeiro dia, eu peguei rapidão, já tava fazendo uns negócios. No segundo dia, eu já tava curtindo. No terceiro, foi péssimo. Porque você quer fazer um negócio, aí meu cérebro falou assim, você é fera, só falta horas de voo. Relaxa. Foca. Horas de voo, você vai precisar de pegar agora. Aí, no quarto dia, eu tava trocando todas as bases, fazendo tudo, dando saltinho, fazendo as gracinhas, tudinho. Aí eu coloquei na minha cabeça. como é bom e agradável ter comprado habilidade, competência e me empenhado e ter um cérebro destravado em muitas áreas. E o que eu quero abrir a mente de vocês aqui, é que não adianta você ouvir uma boa palavra se você não desenvolver habilidades. Se imagina você hoje, se você não tivesse aprendido a ler e a escrever, que jeito que você seria? Você consegue entender ou não? Se você nunca tivesse discutido com uma pessoa, você sabe que você ia ser um frango hoje, uma franga. Porque se você não for bom de discussão, o que vai adiantar na hora que você for pra um combate, uma negociação? Se você não tivesse aprendido as coisas, se você não tivesse mínimas habilidades, não daria pra ganhar um salário mínimo hoje. Mas por que o mundo é tão injusto? O mundo não é injusto. Tem gente que tem mais habilidade, competência e experiência. Vamos repetir essas três palavras. Fala assim, habilidade, competência e experiência. Vou explicar o que é habilidade. Palestrar é competência, comunicar é habilidade. Só que dentro do chapéu da habilidade da comunicação tem inúmeras habilidades. Você quer ser uma pessoa boa demais de comunicação? Mais do que falar bem é movimentar o corpo. Só isso aqui, só de estar movendo, você está comunicando. Chama linguagem não verbal. Só de mover. Se você quiser colocar impacto na fala, tem um sinal mundialmente conhecido, que é esse. de quem é? Qual o nome do atleta? O cara comunicou um sinal. Se você fizer assim, tem um cara que vai virar presidente aí um dia. Faz assim, é um sinal. Marçal, fala a verdade. Conta pra nós, ninguém sabe. Vocês querem saber por que eu criei esse negócio do M ou não? Pai, Filho e Espírito Santo. Escuta, isso aqui, esse giro, é de mudança de mentalidade. É um giro. Você está de cabeça para baixo, você gira. É um negócio infantil. Isso que eu vou explicar também da campanha política, Pai, Filho e Espírito Santo. Estou fechado é com eles. Cadê quem tem um bonézinho, não tem três estrelas do lado do 28? Pai, Filho e Espírito Santo. É eu que criei isso aí. Ah, mas por que que pegou? Pegou porque todo mundo aprendeu a fazer o L. O L ferrou nós tudo. Então é, aí eu ficava caçando na mão, falava, precisava de um sinal na mão. Aí, eu pensava, como um sinal na mão, aí desse trem veio, essa parada da trindade, um giro, aí eu fiquei maluco. Eu falei, esse trem vai pegar. O que que eu quero que você entenda? Eu sentei com grandes políticos e o problema deles é, eles falam assim, nunca tivemos um político do seu perfil. Olha que loucura. O que que vocês acham que é? Um político do meu perfil. Alguém que tem retórica, persuasão, dissuasão, dá conta de esquentar o debate, esfriar o debate, dá conta de fazer um monte de coisa. O cara é gestor, o cara é do social. Ou seja, o cara quando quer ser político, ele é só político. Aí ele vai para um debate, ele decepciona. O que que eu quero que você entenda? Se você tiver mais habilidade, você vai valer mais. Se você tiver mais competências, eu nem sei quantas pessoas de verdade tem aqui. Eu nunca tinha visto esse aqui cheio desse tanto. Mas eu sei de uma coisa, todos aqui tem capacidade de subir nesse palco e chamar atenção e falar bem falado. Tem certeza absoluta. Como? Aí alguém já está passando mal já. Ai, só de imaginar, já começou a sofrer. Ai, eu não. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar, o que que te separa desse palco, dessa cadeira, é a sua vontade de querer ajudar mais gente que eu. Não, só isso. Aí você acordar e falar assim, tá, eu não sou tão bom para falar, o que que eu tenho que fazer? Se você quiser ficar tão bom igual eu, acho que eu sou, 20 mil horas de fala. É um absurdo, sim ou não? Um ano inteiro, se você ficar falando sem dormir, dá 8 mil e 54 horas. Três anos daria 24 mil. Eu tenho de fala, de vídeo gravado eu tenho 10 mil. Uma pena que eu não gravei as primeiras partes. As outras 10 mil eu não gravei. Mas tem 20 mil horas de fala. Só que se você aprender tudo que eu aprendi, em mil horas, você fica melhor que eu. Você entende ou não? Só que tem que ser, aí você vai anotar aí, quem tá, eu adoro dar aula, tá? Eu não gosto de dar palestra, eu gosto de dar aula. Você vai anotar assim, ó, preciso comprar habilidades. Você tem que entrar num shopping das habilidades e comprar elas. O que que vai fazer você se tornar, depois de comprar habilidade? Comprando habilidade, sua vida mudou. Porque você tá, qualquer mesa, eu tenho um sintoma. Qualquer mesa, eu tô discutindo com o astronauta, eu já sentei numa mesa com o astronauta da NASA. Marquinhos, tá aqui? Cadê o Marquinhos? Marcos Paulo. Marquinhos, tá ali, ó. Balança a mão, hein, Marcos. Sua cabeça foi triturada ou não, hein? Sentado lá naquele rooftop, em Cabo Canaveral, na NASA, sentado junto com o astronauta da NASA. esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço. Não, ele é o segundo, o mais inteligente é o Henrique, que é um gênio. Ele é o cara que vende a cinta igual eu, não tinha família rica pra fazer nada virar gênio, né? O Henrique tinha. O Marcos é o cara mais inteligente que eu conheço de processamento de dados. A gente sentou junto com um astronauta, e nós ficamos assim, assistindo um foguete, saindo da NASA. E a gente tinha assunto, e tava discutindo com ele, o porquê que pra ir pra Marte leva um ano e meio, e porquê que pra voltar de Marte leva três anos. Aí a discussão era, tipo, se o astronauta iria e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, não me falta assunto pra falar, porque uma das coisas que eu mais estudei foi o espaço. Eu adoro o espaço sideral. Aí que eu te pergunto, porquê que você foi enganado, e aceita aí ficar nesse engano, de aprender uma coisa só, e ficar uma vida inteira falando só daquilo? Você aprendeu uma profissão, e você acha que essa profissão é você, você não é. Fala todo mundo, porque senão você não prospera. Fala assim, eu não sou a minha profissão. Tem gente que acha que tem que morar na mesma cidade, desde o dia que nasceu naquela cidade pra sempre. Dos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros, nunca saíram da própria cidade. Alô, presta atenção. De 200 milhões de brasileiros, 100 milhões nunca saíram da sua cidade. Pra você entender por que o nosso povo não explodiu ainda. Então a pessoa aprende uma profissão, ela acha que é aquela profissão, ela nasceu na cidade, ela acha que ela tem que ficar naquela cidade pra sempre. Aí você fala, vamos arrumar outra habilidade, mas pra quê? Eu quero aprender tudo, para não depender de nada. Fala assim comigo, vou aprender de tudo, para não depender de nada. O Marcos foi fazer uma manobra, bateu a prancha na boca, cortou a boca, começou a sangrar no meio do mar, tipo uns 4 quilômetros da costa. Aí ele viu, cuspiu, na hora que ele viu o sangue, olha o que ele fez, tanto que ele é veaco, aí ele fez assim, engoliu o sangue. Alguém sabe por que ele engoliu ou não? Vai virar isca de tubarão? Agora você que é inocente, agora tem a boca, vai reclamar pro tubarão. A falta de malícia vai te matar, a falta de habilidade vai te matar. Não entender das coisas vai acabar matando você. Alguém falou pra mim, você não tem medo de tubarão? Aí eu já até na malícia, eu olhei pra um pé de coco, falei, eu tenho medo de descansar debaixo daquele coqueiro. Você sabe, né? Estatisticamente, coco da Bahia, não da Bahia, é um coqueiro, que depois vai falar, vamos lá na Folha de São Paulo, Marçal fala mal do coco da Bahia. Minha vida agora está difícil. eu tive que desenvolver uma nova habilidade, tomar cuidado com tudo que eu falo. O coco mata mais gente do que tubarão. Pessoa deita debaixo do pé do coco, coco cai na cabeça, traumatiza o crâniano. Marçal, como é que faz pra comprar as habilidades? Eu quero que você lembre que as habilidades básicas que você tem, são essas. Ler, escrever, interpretar. Ler, escrever, interpretar, certo? A habilidade que você pode comprar, que vai fazer, você vai ler ouro nessa terra. Falar uma outra língua. Uma habilidade poderosa que você tem que ter obrigatoriamente pra quem quer ser rico. Tem que aprender a gerir recurso. Só que esse negócio é tão grande, essa habilidade de gestão, que na hora que você perceber que o maior recurso que você tem é seu tempo, você vai gerir seu tempo, nunca mais vai ser essa pessoa que você é. Porque se você perceber o tanto que é valioso esse tempo, você nunca mais brinca com o tempo. Fui subir aqui agora, alguém me pegou ali e falou assim, um sócio meu, falou assim, de dois minutos que você, eu falei, dois minutos é impossível, é muito longe dois minutos, fala logo, mete, começa com como? Tô falando, aí a pessoa tal coisa, já tá resolvido, tchau. Deu 16 segundos a conversa. A pessoa quer, não, deixa eu tomar um café, deixa eu falar, vamos almoçar. Nunca, nunca, o maior recurso que eu tenho chama tempo. Não é nada contra a comida e nada contra você, é tudo a favor do tempo. Fala comigo assim, tudo a favor do tempo. Por exemplo, o presidente Lula tá assistindo essa live agora. Vocês querem saber porquê ou não? Eu garanto que ele tá assistindo. Eu vou provar pra vocês agora, quer saber ou não? Luiz, seu fim tá chegando. Escuta porquê? Saiu uma pesquisa nacional hoje, vocês estão sabendo ou não? A primeira pesquisa que incluir o nome do Pablo Marçal. Pablo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo, indo pro segundo turno com o Lula. Oi? Faz um M. Vai treinando que esse treino vai pegar. Falta dois anos pra eleição, nós já estamos no segundo turno com o Lula, ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Não, agora eu não vou prometer o primeiro turno contra o Lula, não. Pra quem não sabe, eu falei o tempo inteiro, não vai ter segundo turno. Não teve, eu tô fora o segundo turno. Duas coisas que você não sabe, eu vou te contar agora. Eu fiz o jejum na água, 100% na água, sete dias, eu orei todo o tempo, falei, Deus, ou eu ganho no primeiro turno, ou eu vou perdendo no primeiro turno. Eu preciso da sua ajuda. O que que foi? Olha lá, Qual simula cenário para 2026 com o Lula, Marçal e Tarciso. Desce aí. Aí, olha lá, Marçal. Desce um pouquinho aí. Aí, ali, ó. 18. Acha aí onde que tá o meu. Eu tô com 18%, o Tarciso tá com 15%. Lula tá com 32%, tá apavorando geral, né, com 32%. Marçal com 18%, Tarciso com 15%, os indecisos aí, vai votar em nós. Esses aqui, nós vamos conversar eles aí no meio da reta. Resumindo, o Tarciso, que é o candidato do Centrão, não vai conseguir sair disso aqui. Ele tem que ficar focado no governo de São Paulo. Mas isso aqui foi assustador, é uma bomba na República. E até peço pra vocês orarem um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Por que que vai vir todo mundo? Porque é muito chato um cara que não depende de cargo, nem de dinheiro, nem de nada pra querer servir o povo. Alguém que tem muita habilidade e competência, não precisa. Me oferecer o dinheiro pra largar esse negócio, o dinheiro nós já temos. Então nós vamos te dar cargo. Cargo a gente não quer, porque nós prosperamos muito, a gente não quer um cargo, a gente quer uma missão. e se for pra ficar de barra de vocês é zero, essa missão não vai funcionar. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, uma salva de palmas para o Tarcísio, que está em terceira. Parabéns, Tarcísio. Está em terceira aí. vai dar certo. Não chama ele de Goiabinha, para com isso. O que que é o negócio? Eu acredito de verdade que o Brasil vai mudar. Você acredita nisso? Então você tem que mudar. Se você não mudar, o Brasil não vai mudar. Aqui quem está falando era um atendente de calcente que ganhava 525 reais. Era um operador de áudio que ganhava 240 reais. Eu fico olhando para esses caras que operam áudio para mim, o cara ganha 10 mil reais. Eu ganhava 240. E fazia um milagre, não vou nem falar nada. Só que aí está o segredo. O cara tem tanta habilidade que o cara vale 10 contos. Só que o cara fica ouvindo e fala assim, mano, será que eu vou ficar sempre operando o som? Ontem pousado lá em Vitória da Conquista, o cara que estava abastecendo o meu jato, ele falou assim para mim, você mudou minha mente, eu não vou ficar mais abastecendo o jato, eu vou sair daqui. Eu olhei, deixa eu te dar um abraço, não desiste de nós não. E eu falei, mano, você ouviu mesmo o que eu falei, a mensagem, eu te ouço em tudo e eu não vou ficar nisso aqui. aquilo mexeu tanto comigo que a única forma de mudar um país é mudar na mentalidade do povo. E aí o que você faz? Você precisa dar seu sangue para comprar habilidade. Nos últimos 20 anos, a única coisa que eu faço investindo no meu dinheiro é comprando habilidade e desenvolvendo competência. Hoje um político me chamou para ser secretário de uma cidade, outra cidade. E eu fiquei avaliando e eu pensei, cara, eu preciso das habilidades como funcionário público que eu acho que eu vou aceitar. Aí um monte de cara fera que ficou sabendo falou, você não pode se rebaixar, você tem perfil de presidente, mas eu preciso entender como é que funciona esse trem. E eu acredito que eu vou aceitar. Para servir, ser secretário de uma prefeitura. Para aprender, sentar lá e me dar os papéis. Deixa eu ver, e criar o caos. Vamos resolver isso aqui. Marcel, você topa? topo porque eu preciso da habilidade. Eu preciso da competência e da habilidade. Eu não sei se vai ser em Sorocaba, senão eu vou ter que gastar mais dinheiro deslocando para lá. Inclusive eu agradeço o prefeito, que ganhou de forma esmagadora em Sorocaba, ele é um cara brabo. Agradeço o convite de ser secretário lá, ele quer levar algumas ideias minhas para lá, dou todo apoio, mas eu... Vai para onde? Itapevi? Ó, se eu não conseguir construir como política aqui em São Paulo o prédio de um quilômetro, eu vou construir, vou pôr o meu nome, eu ia pôr de Brasil o nome do prédio. Mas nós vamos fazer o prédio de um quilômetro aqui no país, quer nem saber. Vai ser com dinheiro árabe porque os daqui estão muito ciumento. eu estive com o homem mais rico do mundo, é com o filho dele. O homem mais rico do mundo é o príncipe da Arábia Saudita. E eles estão construindo um prédio de um quilômetro, eu passei uma tarde com eles, jantei com eles, com o terceiro filho. E tive com ele e eu... Naquele dia que eu expliquei o que eu quero fazer nas comunidades, que é gerando... Colocando um banco comunitário para as pessoas, porque se tiver crédito na comunidade, todo mundo prospera. Ele quer financiar isso, nós vamos para lá, na Arábia Saudita, ele curtiu a ideia do prédio também, que é a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Os caras têm... A família dele tem 7 trilhões de dólares. E o Lamasco não é nadinha perto dele. É muito dinheiro que eles têm. Eles querem esparramar dinheiro em obras, em causas sociais. Presta atenção. Como é que compra competência? Competência precisa gerar experiência. A habilidade tem que fazer seu cérebro suportar isso. Vamos lá. Tem alguém nesse auditório que não se sente em paz, na hora que está lendo assim, fica falhando a leitura? Tem alguém assim ou não? Na moral, eu já tive. Isso aí é bloqueio de aprendizado. E alguém passou... Você sentiu vergonha quando foi ler em público e alguém te moeu. E você acredita que seu cérebro, se só desbloquear disso, você começa a ler normal. Normal. Aí você fala, o que eu tenho que fazer? Duas coisas, anota aí. Para uma habilidade fluir, primeiro eu desbloqueei emocionalmente e segundo eu treino emocionalmente ela. Por exemplo, por que que nem um jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava para o jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa, tanto que é interessante você saber disso. Por que que eu não fiquei assombrado que nem um jornalista? Primeiro eu não sabia quem era. Segundo eu pensava, é uma pessoa de uma ou duas habilidades. Uma pessoa que está concorrendo com outra que tem 40. terceiro eu olhava e falava assim, está amando de quem? Aí eu via que estava nervoso. Eu fazia a leitura da pessoa todinha e falava, vamos para a guerra agora, só meter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com seis da Globo News, nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, eu estou há 20 anos comprando multi habilidades e multi competências e vivendo uma vida curtindo ela doidado, comprando esperiência. Daqui a alguns dias eu vou fazer de novo o Ironman. Aí eu estou treinando. Eu não consigo ficar desocupado. Eu não consigo. A minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Mas o que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que a competência vai garantir? Domínio sobre funções e habilidade. Vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Vai falar, Marçal, vai vender livro? Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu estava lá no Kite Surf, lá no Ceará. A pessoa está dando instrução, eu não ouço enquanto não fizer umas três ou quatro perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa. Quando eu vou aprender a nadar, Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto para meu cérebro falar, na física funciona assim? Então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora, eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico cinco, seis horas sem perceber que eu estou em pé. porque a comunicação está fluida. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões, isso não muda nada para mim porque até agora eu não vi uma palavra que está lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida e habilidade sobrando para falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. porque eu conheço a cenóide no cérebro. Você precisava de ter humildade para conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais? Anota isso aí. É necessário para o mundo de hoje para você não cair e saber como aplicar quando você quiser. Mas parece maldade o que você está falando. É maldade não saber porque está exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria? Vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria, vê se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela. Acertei. Aqui. Essa fórmula eu criei para qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. Está escrito aqui. Esse é R. EXO. Para quem não está familiarizado com o EXO, é uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico para você ver. Resultado exponencial é esse aqui. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa. Não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu estava lá na disputa para a prefeitura, eu ouvi de 5 e indo para 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curto espaço de tempo. Sem musculatura política, sem dinheiro público, sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz, que tanto de energia que eu preciso. Eu fui e somei ondas. Dava 21. Para quem quiser saber e ficou interessado na política, eu programei bater 21 ondas. Coloca no mute aí para não sair na transmissão para mim. Só um segundo. Deixa que eu ponha aqui. Eu programei essa aqui, só que parou aqui. Vocês entenderam porque eu cortei na transmissão, né? Vocês ouviram ou não? Daqui para frente, não fluiu mais. Só que eu expliquei aqui no off para vocês. Se chegasse nisso aqui, eu bati o dobro dessa escala. Ia bater isso aqui, ó. Esse número aqui, quando você joga em votos válidos, atravessa os 50%. Votos válidos. Vocês entendem o que é voto válido, sabe? Só que bem aqui o negócio parou. E não andou mais. Essa parte aqui agora todo mundo entendeu, mas eu falei com a minha boca. Vocês ouviram da minha boca, certo? Você ouviu o verbo que eu usei, sim ou não? Marçal, por quê? Porque tem um negócio maior por trás. Deixa isso para lá. Volta aqui nessa forma. Quando eu tenho uma rampa, não tem nada. Quando eu tenho dois, eu tenho evidência. Quando eu tenho três, eu tenho um fato. Se eu dobrar de novo, o negócio vai ser bilionário. Se eu estou falando de negócio, é bilionário. Se eu estiver falando de Instagram, vai ter bilhões de visualizações só de dobrar quatro vezes. Como que faz para ter esse tipo de resultado? A fórmula é essa. Eu anotaria. Uma hora estudada vezes 20 horas praticadas. horas praticadas é igual resultado exponencial em qualquer coisa. Se você é uma pessoa que estuda num ano 100 horas no assunto novo, você já está na frente de 95% das pessoas do mundo inteiro. É tanta gente sem habilidade, sem competência, que qualquer coisa normal que você faz, você é extraordinário. E eu percebi na minha caminhada que não tem nada de extraordinário ser uma pessoa do jeito que eu sou. O problema é que a maioria não sabe como deve ser feito. as pessoas ficam assim, nossa, ele é inteligente demais. Deixa eu te falar, normal, QI, normal. Só que em matéria de esforço, é alta. Em matéria de network, é alta. Em matéria de modelar os outros, é alta. Em matéria de se desafiar, é alta. Em matéria de falar, só sai daqui com o resultado. Nessa campanha eleitoral, eu queria um resultado, eu consegui o resultado. Vocês percebem ou não? Os jornalistas que estavam o dia inteiro perguntando o trem para mim, todo dia, na hora que eles foram lá para a porta de casa, depois no WhatsApp, eu chorei. Eles falando assim, eu não consegui entender como que você está feliz. Você perdeu a eleição. Eu respondi, olha o drive, eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo. Não existe, a sua cabeça tem que estar preparada para qualquer coisa. Se você é uma pessoa que fica triste com derrota, você não aprendeu nada na vida. Porque a derrota, ou você ganha alguma coisa, ou você aprende alguma coisa. nos dois casos, eu sempre vou ganhar. Para quem está comprometido em prosperar, em crescer, tudo o que for feito no percurso vai te ajudar. E as pessoas falam, não, eu não concordo. Tem gente que fica mexendo, saca, as urnas. Que urna, moço? Existe uma energia por trás das coisas, as pessoas, elas entram na energia. E você vai aprender, porque você vai ficar multi-habilidade no que eu estou te falando. Por que que nosso ensino no Brasil não funciona? Porque é o contrário. Da onde que eu tirei? Eu sou aluno de escola pública. Nós estudamos, horas estudadas, que é teoria. O que que a gente faz? Nós praticamos 30 horas para meia, meia, 30 horas para meia hora de prática. Vocês sabem disso ou não? Olha por que que a gente não funciona como povo ainda. Porque a gente nunca fez isso aqui. A gente tem que estudar teoria o menos possível para fazer o que? Multiplicar na prática. Teoria, prática, anota uma coisa, repetição progressiva. Se eu multiplico teoria vezes prática e esse negócio tem uma repetição progressiva, que é esse RP aqui, eu nunca mais vou parar de crescer na vida. As maiores crises que você já teve na vida foi o problema de inteligência emocional. Perdeu um casamento, perdeu uma sociedade, perdeu uma oportunidade, perdeu um monte de coisas. Sim ou não? Inteligência emocional. Eu já fui atravessado por muitas pessoas mais inteligentes que eu. Mas eu vou te contar uma coisa, para continuar no crescimento e conseguir aguentar tranco, tem que ter inteligência emocional. O QI faz a pessoa crescer mais rápido. Nos dois aspectos, de quem indica e de quem tem o consciente intelectual mais alto. É fato. Só que quem é muito inteligente tem um baixo índice de inteligência emocional. Quando alguém fala você é muito inteligente, eu falo se eu fizer um QI na sua frente você vai ver, eu não sou. Eu sou a pessoa resoluta, tomo decisão rápido, ressignifico rápido. Isso tudo tem a ver com inteligência emocional. Então preste bem atenção. Se você tiver de fato entendendo o que eu estou falando, você vai escolher uma matéria para quê? A matéria não é para passar tempo. Uma das coisas que eu mais treino os meus filhos, tem quatro filhos, é matéria de tédio, para eles sentirem tédio nas coisas e governar a mente deles enquanto está no tédio. Isso é a teoria do Nassim Nicolas Taleb que chama antifragilidade e eles vão aprendendo a viver um negócio que chama estoicismo, que é ficar normal no meio da porrada, no meio da pancadaria. Você não foi treinado nisso, sim ou não? Não dá nenhum. Você precisa se treinar. Aí você aprende o que eu acabei de falar, antifragilidade. Você acabou de aprender, pratique 20 horas para você ver. Aí você começa a aprender linhas de programação na sua cabeça e vai multiplicando elas. Multiplica a linha, multiplica, 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 multiplica. O que vai acontecer? Você pega um negócio e aí você fala, eu vou fazer esse negócio dar certo. Estava voltando ontem com alguns sócios no nosso avião e eu estava discutindo e eu ouvi um resultado de uma das nossas empresas e eu fiquei assustado. Marcos, cadê o Marcos? Quantas vezes que aquela empresa nossa de tecnologia cresceu? 50 vezes o faturamento da companhia. Aí eu estava no voo e aí eu fiquei ouvindo os dois. Aí eles falaram, eu estava com três sócios dentro do avião. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, mano, vocês é muito lento, essa empresa não está crescendo o tanto que tinha que crescer. Aí o Marcos, debochado, começou a rir, você está maluco? Eu falei, vocês estão gastando com o dinheiro de tráfego pago? 2 milhões por mês. Eu, vocês estão gastando o dinheiro errado e eles ficaram revoltados comigo. Aí eu soltei uma metralhadora. Eu falei, vocês vão fazer isso, 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 vai gastar mesmo dinheiro, vai crescer mais. Aí eu sei que é normal ainda, sua cabeça, porque eu sei que aceita que você é normal. Você vai falar, Marcial, você insuportava, a empresa cresceu 50 vezes o faturamento. Dentro de um ano. Quanto? Em 16 meses, a empresa cresceu 50 vezes o faturamento. Vocês sabem o que significa isso ou não? A empresa já está valendo bilhão agora. A empresa começou 16 meses atrás. Aí a pessoa fala, mas o que vocês fizeram? Tecnologia, gestão e muito teste. Juntou as principais cabeças e as cabeças que a gente não tem aqui, a gente paga de fora para vir da ideia. E aí eu dentro do avião ouvi na conversa deles e eu falei, ainda está lento. Ah, como? Falta fazer isso, isso, isso. Eu falei, anota. Aí eu fiz isso, pegar, anota, amanhã vai ter reunião, 9 horas da manhã. Aí 9 horas da manhã eu quero ver as ações. Aí você fala, cara, mas nunca está bom para você. 50 vezes já foi feito, significa zero para mim. Eu quero saber o que você não fez. Se fez, para mim tanto faz. Eu não fico ancorado em 50 vezes. Ainda acho pouco e eu acho que eles neném. Aí você fala, mas você tem que dar os parabéns. Eu peguei na mão dos dois, falei, o 6 é neném, mas está de parabéns. Só que isso aí não é nada. Daqui para frente tem que fazer isso, 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 isso. Aí você fala, mas como você enxerga isso? Vim de escola pública, filho de faxineira, filho de funcionário público. Como você enxerga? Fui sentando com pessoas e comprando habilidades e treinando nelas. Eu entendi isso muito rápido. Como mexer com dinheiro? Eu não emociono com dinheiro. Vou falar aqui, só para você ficar tranquilo. Eu recebi uma oferta de centenas de bilhões de reais para entregar à prefeitura de São Paulo, para não disputar. O dinheiro não me emociona. Então tá, você vai ter tal cargo. Não, você vai para tal lugar. Não quero, cara. Não é, isso para mim é uma missão. Eu vou fazer o que o meu coração está falando. Se você não se preparar em relação ao dinheiro, você vai cair na hora que tiver o teste do dinheiro. Você está entendendo ou não? Se você não se preparar na lealdade, quando cair, se teste na lealdade, você vai cair. Você precisa ter essas habilidades para ser, é o que eu chamo de carne de pescoço. Sabe aquela carne que você não consegue arrancar? Aquela carne chata? Você tem que ser assim. Alguém sem quina para ninguém pegar, sem alça. Se você pegar e começar a aprender algo, alguém falou que quer aprender comunicação. Você quer aprender o que aqui na frente? Vender. Eu vou te dar o código da venda aqui. Quem falou vender, levanta a mão. Você quer aprender a vender? Esqueça o produto. Ninguém compra o produto. Venda tem um drive por trás. Chama beneficiamento. Benefício. A pessoa não compra esse Rolex aqui de 150 mil reais para falar para o outro. Custou 150 mil. Se ele tiver que falar, é pobre. Ele compra um relógio de 150 mil para ser aceito em uma mesa. É um código de comunidade. E se você tiver raiva igual eu tinha há cinco anos atrás, você não vai sentar nessa mesa. Aí se você entender que o código por trás é isso, aí você fala, vale a pena comprar um desse. Porque quando a gente senta na mesa, fica todo mundo olhando o relógio, cada um. É ridículo. Essa parte para mim é chata da riqueza. Esses dias eu estava em uma casa que só tinha rico. Aí eu e a vice eu falei no ouvido dela assim, eu sou mais rico que todo mundo aqui. Eu vi que ninguém é mais rico que eu. E eu ainda não gosto desse tipo de reunião. Porque a reunião é chata. Rico quer falar e não quer ajudar nunca. Eu cheguei em vários ricos e falei, tem quando você ajudar na campanha para o prefeito? Vamos ver aqui, não sei o que, não sei o que. Sabe quem ajudou? Os pobres, mano. Os caras dando 50 centavos, 1 real, 15 reais. Eu vi aquela tonelada de recurso. Eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que ajudou. 8 milhões de reais de doação. Virei. E o rico? O rico assim, não, eu vou dar 100 mil, mas eu quero alguma coisa. Ele falou, mas não precisa de você dar. Eu não vou fazer isso aí. O problema é esse. O problema é que quando você não está testado em uma coisa, você vai cair nela. O Salomão falou um negócio que isso, eu lembro disso toda semana, é na crise que se conhece um fraco. Coloca os comentários do YouTube para mim, só dá um oi para todo mundo. Eu vou desligar o microfone só para falar uma coisa aqui para vocês que a transmissão não pode saber, vocês que estão aí na internet, escreve assim, eu sou, como é que chama o negócio? PFR. PFR. O que é isso? Eu sou o plano dessa família. Que família? A sua. é muito bom você poder bater no peito. Marcos Paulo aposentou a mãe, eu aposentei a minha. Você poder bater no peito, quem é que gostaria de aposentar seus pais? Levanta a mão. Está fácil. Dá aquela risada de quem é incrédulo. Está fácil. Está, amigo? Vá mais longe do que seu pai foi. Aprenda mais coisas do que seu pai aprendeu. Seja mais resiliente, aguente mais pancada, larga de ser bobo. Vai para cima. Só que o seguinte, se você não aprender a jogar, você vai sofrer mais do que seus pais. Aí ninguém aposenta. Vocês que estão esperando a Previdência Social, vou falar um negócio para vocês. 20 anos, não vai ter aposentadoria. Se não tiver um presidente novo, não vai ter aposentadoria no Brasil. Estou falando para vocês. Tem que resolver o problema da aposentadoria. É porque é um buraco sem fundo. Não está nascendo gente e os que tem, não trabalha. Nós temos o número, o país número 2, dos 197, onde mais tem gente sem trabalhar, sem estudar. Significa o quê? Significa que esse povo vai quebrar a Previdência. Está reduzindo o tanto de filhos por casal. O povo que está aí, está dando trabalho e custando para a saúde, para a cadeia e para a segurança. Está entendendo ou não? Aí esses caras gastam cada vez mais, mas o governo não dá conta de bancar, tem que aumentar imposto. O governo esquerdista, não sei para que vocês votam nisso, é um tipo de governo que não entende nada de gestão nem de educação financeira. No mundo inteiro, não erra em nenhum lugar. Todo governo de esquerda gasta dinheiro adoidado e para regular as contas nos países onde tem responsabilidade física igual o Brasil, precisa aumentar imposto. Nós estamos de uma década ou duas, três décadas de baixar imposto sem parar. Não precisa. Se elevar a mentalidade do povo, não precisa ter tanto imposto. Por que tem que ter muito imposto? Vocês querem saber ou não? Porque o povo tem uma babá e essa babá não atende direito. Tem que promover o povo, se promover brasileiros, vai diminuir o imposto. Eu tenho um sonho, eu vou contar um sonho para vocês em 2026, vou contar dois. Vocês querem ouvir dois? Colocar um imposto único no Brasil e cobrar só 1% de todas as transações e nenhum outro imposto mais acabou. Só que o sistema pira com um negócio desse. Não, vou bater palma com a melhor coisa que existe. Presta atenção. Você imagina a gente só pagar tudo, indústria, comércio, tudo. Uma movimentação financeira paga 1% de imposto igual para todo mundo. Sabe o que vai acontecer? É acabar com todos os rolos de imposto do Brasil. Movimentou dinheiro, faz um M que vai ser desse jeito. 1%, 1%. Aí você fala, Marçal, o que mais? A gente não precisa resgatar o Nordeste, sim ou não? Escreve. Nós vamos levar a capital federal para o Maranhão. Por quê? Alguém pergunta por quê? Lá é o estado mais pobre do Brasil. E é o seguinte, o Brasil era isso aqui. A educação já estou mexendo agora. É o seguinte, Brasil, isso aqui é muito massa você saber disso aqui, por isso que me motiva essa ideia. O Brasil até 50 era costeiro, só que, aqui ó, 80% da população ficava só aqui. Aí vem um maluco chamado Juscelino Kubitschek. Estava em quinto, estava em quinto lugar para presidente do Brasil. Juscelino, lá na minha terra, em Goiás, e já está aí, numa cidade do interior, lá onde você nasceu, um senhorzinho, choveu, ia dar umas 10 mil pessoas no comício do Juscelino. Choveu, não tinha ninguém, tinha uns 200. Isso aí faz parte da história do Brasil para saber. Na construção de 1800 alguma coisa já estava escrito, deixa ir nascer um terreno no Planalto Central para fazer a capital federal. Passou vários presidências no Brasil e nenhum peitou isso. aí o senhorzinho encostou e ficou enchendo o saco do Juscelino. Lá em Jatai, Goiás, ficou falando assim, ô Juscelino, você vai cumprir a construção? Aí o Juscelino via e falava, não fala com ciúme não. E ficava lá no comício com 200 pessoas, tinha programado 10 mil, choveu, acabou com o comício. E o jornalista lá só esperando um fato. Esse senhorzinho ficava falando, Juscelino, Juscelino, vai cumprir a construção? E o Juscelino com raiva do cara fala assim, eu vou cumprir a construção. aí quando alguém viu, você tá louco, você sabe o que esse cara tá falando? Ele tá falando de você levar a capital do Rio de Janeiro lá pro meio do mato, num lugar que não existe. E ele olhou e ficou tão puto e falou, eu vou cumprir. Aí os repórteres, antigamente não tinha rede social e nem era programa de televisão, nem marqueteiro, só foto, tchuc, 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 nos jornais. Segundo dia dele, depois desse dia, ele foi pro Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, os caras meteram a pergunta pra ele, você vai mesmo tirar a capital federal do Rio de Janeiro e vai levar lá pro meio do mato? Ele no Rio de Janeiro falou, vou. Os caras vêm com ovo e tacam o ovo no Juscelino e o Juscelino falou, agora que eu vou. Construiu a cidade em mil dias. O que que ele fez? Ele criou um negócio chamado Brasil Central. Aí ele pega aqui, faz isso aqui, que há 70 anos atrás, uma alqueira ali no Mato Grosso era uma saca de café. Hoje um alqueiro nessas terras vale 5 milhões de reais. Ele fez isso aqui, criar um eixo de desenvolvimento, até não parar. Belém, Brasília. Aí esse centro-oeste aqui ficou forte, Tocantins foi ficando forte, acho que vocês lembram na década de 80 quando dividiu o Goiás, ele criou esse eixo aqui no país. Aí qual que é o nosso problema hoje? A gente tem um problema que está no Nordeste, que é essa falta de olhar do governo federal. O governo federal não investe aqui. Era para a gente ter toda essa costa aqui dessalinizando a água, que é uma usina para sustentar as cidades. Custaria 50 milhões cada um e a gente ia aproveitar a água da onde? Do mar. Ia ter que colocar tecnologia nessa aqui no Nordeste. Não tem. Aí você pega o Maranhão, é o estado mais pobre do Brasil. Você leva para o coração do estado que hoje é o mais pobre do Brasil, a capital e 70 anos a gente resolve o problema do Nordeste inteiro. Aí, Marçal, o que você espera? Que um dia nasça outra pessoa e carregue e fique mais 70 anos no Norte. Porque aqui embaixo tudo é desenvolvido por conta disso. O Centro-Oeste foi desenvolvido por causa disso. O Nordeste vai ser desenvolvido. Aí a gente fica de 50 a 70 anos lá e depois você finaliza isso aqui. Isso aqui é a maior potência do mundo, Brasil. Só que se ficasse na cabeça daquele povo de 75 anos atrás, o Brasil ia continuar só sendo costeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É a questão de dominar um continente. Isso aqui é um continente. O Brasil é um continente. Não sei se vocês sabem, as nações mais desenvolvidas do mundo, depois vocês olham no mapa mundo. Elas estão na horizontal. O Brasil tem um problema continental, que é um país na vertical. Então tem diferenças de clima e de cultura. E se a gente não trabalhar essa diferença nossa aqui e não investir nessa diferença e não carregar essa cultura para cima, a gente vai ter esse problema para sempre. Aí a galera usa a mentalidade, patrocina a miséria para continuar tendo um país pobre, sendo que a gente é rico, cara. Fala com a boca assim, nosso país é rico. Você vai para a Europa, 70% das pessoas investem na Bolsa, cara. A cada 10 pessoas na Europa, 7 investem, cara. Nos Estados Unidos, que é super avançado, a cada 10, 5 investem. No Brasil, cara, nenhum investe. É 2,8%. Ou seja, para chegar até um dedo de 10, seria 10%, que é 2,8%. Como que pode um povo com um país continental um povo com toda a riqueza natural ter essa mentalidade de miséria, cara, a gente não foi, Deus não falou para a gente ser pobre desse jeito, cara. A galera exalta a gente que canta besteira, que faz merda, mas odeia a gente que ensina, e é por isso que eu vou ensinar, porque eu sei que é aí que está a trava. Você que é empresário, cara, fique em paz com o seu lucro, mas lembre, ensine as pessoas. Se um dia você for trabalhar em qualquer uma das mais de 40 empresas que a gente tem, e por conta de política eu tenho que defender essas empresas de um jeito absurdo. Eu vou te contar, você vai perceber, nenhum dia você vai ter paz. Todo dia alguém vai falar para você crescer. A pessoa que abriu aqui, a Patrícia, ela é presidente do grupo e ela entrou como aluna. Ela não veio da Faria Lima. Eu não estou nem aí para os caras que se acham, eu gosto de gente que tem o coração em paz, leal, gente que está afim de aprender, só que o que eu mais amo em alguém não é o que a pessoa sabe fazer, é o tanto que ela dá conta de multiplicar o talento dela. Marçal, qual a maior habilidade que você quer me ensinar hoje? O poder de transbordar o que você tem e ensinar os outros. Todos podem transbordar, todos podem ensinar, é o método mais rápido de ficar rico. Ensine e forme gente. Minha sugestão para todos vocês, então, quando eu te mostrei aquilo ali sobre o Brasil, é a forma de mapear o Brasil e fazer gestão do país inteiro e mudar a mentalidade do povo. Não muda se não for desse jeito. Se o país ficar esquecido, se as pessoas não entenderem que um dos instrumentos para fazer a gente mudar de vida é a política, a gente vai deixar esses caras arregaçar com a gente. Então, presta bem atenção, você vai adotar algumas tarefinhas agora, algumas atividades. Listar pelo menos 12 novas habilidades. Estou vendo meu cunhado aqui, o Diego. O Diego vai fazer o Iron Man. Aí você pergunta, mas para quem que o cara vai fazer o Iron Man? Só no Iron Man você tem que comprar cinco habilidades. Habilidade número um, você precisa de treinar seu corpo para ele virar uma máquina. Habilidade número dois, você precisa fazer isso tudo sem quebrar, sem machucar. É uma das piores habilidades. Não é só ficar forte, qualquer um que treina intensamente machuca. E para você ir para uma prova de resistência, você tem que treinar sem machucar. Isso é biomecânica. Depois que eu entendi isso, eu fui lá fazer o Kitesurf, eu não estou com nenhuma dor no corpo. Você consegue explicar como é que uma pessoa que ficou quatro dias toda hora dentro da água não tem uma dor no corpo inteiro? Aí ela perguntou, como? Eu navegava cinco minutos, aí falava no rádio com o instrutor, vou descansar. E sentava na água. Aí eu, mais um pouquinho, sento na água. Por que, Marçal? Porque eu sei o que é lactato. Eu sei o que é o estresse do corpo, o que é lixo muscular. Aí eu fico lá o tempo inteiro. Aí começa a descer a substância do meu corpo, estressa a minha musculatura, ela trava. Eu sou bobo. Na hora que eu vejo que está, opa, descansa. 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 Esse é o segredo. Aí você precisa de relaxar, você precisa fazer um monte de coisa, porque se você não estiver desfrutando, você também estressa mais. E aí quando começa a virar uma guerra na sua cabeça, sua musculatura começa a militar contra você. Aí você perdeu o jogo de bobeira por não entender de biomecânica. Esse é o segredo. Aprender as coisas, fala assim, quem aprende, repete, fala quem aprende, não depende. Aprender as coisas vai mudar a sua vida. Por que que eu não há mão de dormir? Todo dia eu tenho que dormir certinho. Depois que eu virei Iron Man. Eu não dormia nunca, eu cheguei até aqui sem dormir. Isso aí é fácil demais. Dez minutos eu ensino qualquer um aqui nesse auditório a fazer isso aí. não estou falando sério. O Medina está aí? Medina, sobe aqui e pega o microfone. Eu peguei o Medina e falei, Medina, olha nos meus olhos, você vai andar em dez minutos. Você faz assim, 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 o Medina andou. Aí o Edson, o coronel lá, o matador. Eu também quero andar. Então você vai colocar a cabeça assim, 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 dez minutos andou. Por que que as pessoas acham impossível fazer as coisas? É porque elas não confiam nelas mesmas. Você precisa confiar em você. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Olha que linda. Coloca com o som. Medina quer que coloque o som. Olha essa cena de Hollywood. Ô Diego, é massa isso aí. Nossa, isso é louco demais. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Qual que é a lógica de eu mexer com isso aí? Nenhuma Mas engraçado Eu tava fazendo isso na Pai Os caras que moram lá falam Mano, ninguém que dá coisa a fazer Aí eu falei, é fácil Aí um cara falou Ô, como é que aprende? Eu vou em quatro horas que eu vou te ensinar Olha pra você ver O cara lá do nada Como é que faz? Quatro horas da tarde Você vai lá na porta da pousada Que eu vou te ensinar É tão prazeroso ensinar Eu fico louco com isso Meu prazer é humanamente falando Depois de Pessoal, quem não deixou o like Deixa o like, pessoal Pra que a gente possa Conseguir aí Bater a meta de cem likes Vamos voltar aqui, ó Acompanhar o Pabllo Você sabe o que aconteceu agora? Eu pedi uma calculadora 12C E ninguém no auditório Com 1.800 pessoas Falou que tem Alguns falaram Tá aqui, ó Certo? Então eu vou revelar um problema seu aqui Agora que você vai dormir Você nem vai dormir hoje Esse aqui é um celular É uma máquina de 10 bilhões de dólares Sabe disso, né? Que a Apple pode chegar nesse padrão aqui Gastou 10 bi de dólar Pra fazer essa máquina Eu não falei que gastou 10 milhões Eu falei 10 bilhões de dólares Então pra traduzir no nosso dinheiro É 55 bilhões de reais Pra fazer essa máquina Uma máquina que não tem botão É totalmente touch É mais forte que os computadores De 10 anos atrás E tem mais tecnologia na sua mão Que o presidente dos Estados Unidos De 1990 Você entende que máquina é essa ou não? Eu sei o que você faz com ela Você dá a sua vida E não ganha nada com isso Eu percebi isso aqui Antes de você E eu faço isso aqui Virar bilhões de reais E um monte de negócio Vamos lá Eu vou abrir aqui Um aplicativo Que chama APP É a central APP Store Essa máquina de 10 bilhões Imita o corpo humano Tanto no visual Como todas as funções do corpo humano Se eu pesquisar aqui 12C Eu consigo Fazer um milagre Ressuscitar A calculadora Da HP HP 12C Olha que legal Eu consigo Pegar a calculadora 12C E instalar ela aqui No meu celular Olha aqui HP 12C Aí eu baixo Ela vai instalar E por que eu estou contando isso para você? Se você agora A maior parte de vocês Pegasse uma calculadora Financeira E fizesse a conta E eu falasse assim para vocês A maioria de vocês Está valendo um milhão de dólares Faz dois mais dois Para ver se dá quatro Quem é que sabe mexer na 12C? Levanta a mão Pouquíssimas pessoas Menos de 15 pessoas No auditório de 1.800 pessoas Olha o jeito que faz Dois mais dois É igual a quatro Dois enter Dois mais A falta de função No seu cérebro A cerca da 12C Que é uma calculadora científica Ia fazer você perder Um milhão de dólares agora Aí você fala Mas eu nunca precisei usar Aí que está o segredo Você é pago Só pelo que alguém manda Ou você quis prosperar E aprendeu para não depender de nada Por que eu consegui passar Por todos os jornalistas Sem titubear em nenhum deles? Porque eu fiz coisas Antes da política Que me gabaritaram E consegui Para tomar qualquer tipo de pressão Eu, Pablo Realmente Não me sinto pressionado Com o outro ser vivo A não ser bicho na selva Agora gente Gente de um talento Dois Duas competências A pessoa vir me assombrar Nunca Não tem Não tem como assombrar Gente A pessoa não tem a capacidade De assombrar a outra Agora você Que odeia conflito Não sabe o que é uma 12C Não sabe o que é Storytelling Não sabe o que é Branding Não sabe o que é Networking Não sabe o que é Modelar Não sabe o que é nada Aí na hora que fala Vai prosperar Aí você fala Vai Vai aonde? Olha aqui Vou contar o segredo Para vocês Dessa máquina A máquina É de 55 bilhões de reais Todos os aplicativos Que você tem aqui Você baixou Alguns você comprou Aqui a 12C Baixei Aí você vai doidinho Fazer a conta A conta não bate Você fica louco Se você sentar com a pessoa Assistir um vídeo na internet Como é que faz 2 mais 2 Que é igual a 4 Que é 2 entre 2 mais Olha a loucura Fazer 2 mais 2 É 2 Enter 2 Aí aperta o sinal de mais Mas eu não sei A distância que você está Das coisas que você precisa É essa Baixar o aplicativo na mente E aprender a função Do aplicativo O que é isso aqui? Esses aplicativos baixados Se a gente abrisse A sua central de aplicativos Seus aplicativos são poucos Você tem lá O aplicativo de fofocas Fofoca Vive fofocando Aí o outro Whatsapp Seu Whatsapp mental Fica mandando mensagem Que não tem progresso Deixa eu contar um negócio Para vocês Que eu faço no Whatsapp Eu não estou nem aí Para a maioria das pessoas Que me mandam mensagem Tem 480 mensagens Sem resposta Eu vou aqui E achar as bolinhas O que é a bolinha? Eu coloco prioridade Verde, vermelho, amarelo e preto Eu salvo o contato da pessoa Se tiver essa bola Eu entro e respondo Se não eu arquivo Todo dia Essa aqui é só de hoje A política é assim Aí a pessoa me manda Eu olho A maioria das coisas Que a pessoa manda Não precisa de resposta E você vai lá e Responde Fica trabalhando Uma coisa que não dá ROI Anota aqui que é ROI Retornos Em português agora A tradução Retornos sobre investimento E aí quando você percebe Que isso aqui é igualzinho Seu campo mental O que você vai fazer? Você vai limpar Todo tipo de aplicativo Que não usa E vai comprar aplicativos Para você prosperar mais rápido Esse é o problema Você não comprou Os aplicativos certos Aí na hora que eu falo Vai ficar rico Ah então vamos checar aqui O aplicativo então De riqueza Na minha concepção De tudo que eu te falei Para ficar rico Network Network é um trem absurdo 85% dos resultados De uma pessoa Vem das conexões humanas Que ela tem Eu só estou nesse auditório Esse auditório aqui é nosso Eu só estou aqui Porque eu conectei Com alguém que abriu Minha mente para fazer Aqui nessa cidade A gente tem 10 prédios Quando eu cheguei aqui Eu tinha medo De alugar um por 8 mil Aí eu fui conectando Com gente que falou assim Abre sua mente Abre sua mente Antes aqui agora Eu estava conversando Com outro sócio Que eu quero construir Um trem gigantesco Tipo 10 vezes maior Que esse aqui Tipo um ginásio mesmo Quero fazer aqui Aí eu estava trocando ideia O que você acha? A gente faz mais uma questão Ou vai fazer uma construção? Essa era a discussão Antes de entrar aqui No palco Aí você pergunta Quem era você esses dias atrás? Um cara sem os aplicativos Sem as conexões O que você precisa fazer? Meu Deus do céu Você veio aqui só para me ouvir Pessoalmente te falar Compre habilidades E compre os aplicativos Da competência E invista dinheiro em Experiência Depois que eu virei aviador A minha cabeça mudou Vocês sabem disso ou não? Comecei a aprender pilotagem Comecei a ter empresa aérea A minha cabeça mudou E eu não admito Nenhuma empresa minha Ter gente ruim de gestão Ninguém toca empresa minha Se não tiver cabeça de piloto de avião As pessoas é obrigada? Não Ela não é obrigada A aprender a pilotar Ela é obrigada A agir como piloto Por quê? Porque eu aprendi na aviação o seguinte Fez merda Vai matar todo mundo Aí gente que falha demais Não pode sentar na cadeira de gestão Zero O que é falhar? Aí você quiser anotar Erro versus falha Erro É quem está aprendendo E está praticando algo novo E foi com inconformidade Aprendeu Erro pra mim é bem-vindo Falha Te ensinei o jeito certo Você ignora Chama a inobservância de fazer o certo Aí você ignora Aí você está querendo fazer graça Aí você falha Todas as pessoas que falham Nas minhas relações humanas Tanto empresarial como pessoal Eu desconecto Gente que erra Pode errar mil vezes Só que aí está o segredo do erro Erro tem que ser novo Sempre Falha é repetida Um erro repetido Já não é erro mais Vocês estão entendendo? Se configurar a sua cabeça direitinho Você vai falar Eu quero prosperar Porque se você ficar com a cabeça Que você está Só querendo dinheiro Rapidinho você vai fazer uma merda Se você quiser só o dinheiro Você vai apostar na Mega Sena Marcelo, você não acredita? Pelo amor de Deus 99% das pessoas Que ganham na Mega Sena Ficaram piores do que elas entraram Por quê? Porque não é o dinheiro Fala com a boca Com convicção Fala assim Não é o dinheiro Que define Riqueza Quantas pessoas aqui nesse ambiente Devem mais de um milhão de reais? Levanta a mão Levanta Então é ruim demais Só tem uns três aqui Quatro Parabéns Parabéns Alguém fala Marcelo, você está dando parabéns? Eu confio em gente Que está devendo um milhão de reais Mas não confio em quem não deve nada E nunca cresceu em nada Nunca se desafiou em nada Tem gente que fala aqui Não, eu tenho 400 reais na poupança Nunca devi ninguém Que experiência que você tem na vida? Você não está entendendo a gravidade Do que eu te falei É bom a pessoa que quebrou a cara Essa pessoa sabe como não fazer E tem experiência E agora não está nem aí Aí agora se ela falar Eu vou mesmo Aí ela desliga A questão da crítica Vai construir E paga isso um milhão rapidão É o que eu mais tenho Aluno que pagou milhões, cara Que ficou para trás Porque tem que ter um método Você está devendo Você precisa pôr a sua cabeça no lugar Nunca correr de quem você está devendo Mas falar para ela assim Eu preciso de um tempo Você nem lembra do meu não Você não pode nem lembrar de mim Eu preciso de oxigenação De energia Para prosperar E eu vou te pagar Eu vou te pagar tantas vezes Esquece de mim agora Eu preciso de um tempo de carência A carência é não fale comigo Todo mundo consegue sair De qualquer buraco que entrou Se entrou, dá para sair Agora Querer prosperar por causa de grana Você não entendeu nada do tempo Que eu investi aqui com você A questão de prosperar Não é sobre dinheiro Fala com a boca assim Prosperar Não é sobre Dinheiro Vou explicar por quê Quando Deus criou o céu A terra e o mar Tudo até o sétimo dia Ele não falou Adão, vou deixar 500 reais Para você aqui Para você fazer a feira Deus não criou dinheiro Quem criou dinheiro Foi o homem Porque ele odeia a relação Alô Escuta o que eu estou te falando Que você vai ficar um pouquinho assustado O homem criou dinheiro Assim como criou o celular Porque ele não gosta De relacionamento Vou explicar por quê Que para trocar o dinheiro De quem mexe com o milho E o outro mexe com o soja Ou com o café Para comprar outra coisa Eu teria que ter relacionamento Com muita gente Para ter que ficar trocando Um pouco de milho Com um pouco de café Com um pouco de chinelo Entendeu ou não Então eu crio um negócio Para a gente não ter relação E eu não ter que ficar gastando Um minuto com você Aí eu fabrico meu café Troco por dinheiro E nem quero falar com você Eu pago para você ficar calado Você entendeu ou não Agora eu vou mudar a moeda Para ver se você entendeu Esse celular aqui É a maior destruidor De relacionamento do mundo De casamento E tudo o que você imaginar De criação de filho E tudo o que você imaginar Essa máquina Ela só faz sucesso Porque a gente odeia relacionamento Vocês pegaram ou não? A gente deixou de ser humano E é o Willowman que veio Para ajudar bem na nossa vez A gente vai odiar até a terra Porque ele vai vender terreno Em outro lugar para nós Tem gente que vai iludido E nem vai chegar Mas vai comprar E vai sair da terra Não odeia esse povo No meio do caminho Ninguém sabe para onde Eu vou te mandar Porque basta um vídeo Falando Estamos aqui Pode vir Você fala Para lá que eu vou Para lá hoje Mas você acredita Que vai dar para viver Em outro lugar Cuidado com o ser humano Deus deu um poder Do ilimitado Tudo que ele fala Que tem como Vai ter como Gênesis 11, 6 Está escrito Sobre a ilimitação De pessoas que andam junto Em unidade e propósito Não tem como não conseguir O Lula Tinha chance De ser presidente do Brasil Pela lógica Das coisas Bolsonaro Dilma Então fala assim comigo Tudo É possível Ao que crer Não, não estou brincando Nenhum deles Tinha chance De ser Nada disso Que foram E você tem mais chance Que qualquer outra Qualquer um dos três Que eu falei Bolsonaro vem numa onda Foi verdade ou não foi? Ele nem se programou Para isso Vem numa onda Bum O Lula O povo olhou e falou Mano é o seguinte Já que vocês não fazem Ninguém prosperar Então meteu o Lula E aí que está o segredo O segredo é que Nenhum deles Tinha capacidade Para mexer com isso Eu sei que tem E não vai Vocês não gostam de gente Então prestem atenção Vocês querem realmente Prosperar? Vocês vão ter que Bater no peito Olhando no espelho Todo dia e falar assim Parabéns Você cresceu Você vai ter que crescer Primeiro como pessoa É a parte mais dolorida Que na hora Que você está empolgado Se aqui fosse alguma coisa De marketing multinível Você ia estar doido Só me dá o produto Que eu vou vender Não O produto é você E você vai ter que melhorar Ah E ninguém quer mais Participar do rolê Se eu falasse Eu tenho um produto Milagroso Vou te dar aqui agora Você ia pegar ou não pegar? Não Vou vir nesse trem Porque é isso aqui agora Se eu falasse Não Você vai fazer tal coisa Menos bater no peito Todo dia e falar Parabéns Você aprendeu inglês Não Parabéns Você aprendeu gestão Sugestão que eu te dou Tá bom? Se você não der Cão de pagar um curso Vá Na minha empresa Eu não admito Mas tem empresa que admite Ninguém trabalha de graça Pra mim Eu nunca vou aceitar Uma pessoa que trabalha de graça Pra mim Porque eu não quero dever Ninguém nunca Quando alguém falar assim O Marcel está devendo É mentira Não estou devendo Porque ninguém trabalha de graça Pra mim Eu não dou calote em ninguém Zero Se achar e comprovar É quatro vezes mais Que eu pago Lembra de uma coisa Se você Se ofertar por um ano Só pra aprender coisas Você dá um salto De um ano De dez anos Certeza absoluta Eu fiz isso Às vezes você pode Muito bem ganhar dez contos Mas às vezes é melhor Ganhar mil contos E ficar um ano Limando o seu cérebro Aprendendo coisas Quando você termina esse ano Você vai fazer qualquer coisa Se o seu cérebro fala Tamo em paz Isso aí a gente já sabe Vai fazer outra coisa Tamo em paz Isso aí a gente já sabe Ou seja Vai sair barato demais A nossa vida Foi ensinada Que o que você quer O que você quer ser Quando você crescer Sim ou não Aí você vai encaminhando Pra uma faculdade Que você não quer Porque enfiaram a história Que você também não quer Lá em casa Meu filho um dia falou assim Eu quero ser policial Eu falei Então tá Quer ser mesmo Quero Então nós vamos pegar Um contrato Particular E nós vamos gerir A segurança pública Da cidade Aí ele ficou olhando Mas como assim Você quer ser policial Então nós vamos construir Um modelo de governo Onde a gente vai pegar A segurança pública E nós vamos cuidar dela Como se fosse privada Aí meu filho Não entendeu nada Eu fui explicando isso pra ele Ele perdeu esse negócio De querer ser policial Meu filho falou Ah o outro Eu quero ser jogador de futebol Eu falei Então o papai vai comprar o time E você vai ajudar a gerir Eu sempre tirei isso de ideia Vou explicar por quê Uma amizade Pode colocar um destino Pra sempre numa pessoa Um programa na televisão Pode colocar um destino Pra sempre numa pessoa Eu não sou o treinador Eu tirei isso de ideia O tempo inteiro Aí o mais novo falou assim Ah eu quero ser médico Eu falei Não Nós vamos ter uma rede de hospital Você quer cuidar de quantos Eu tiro na hora a ideia Marcia deve ser ruim demais Ser seu filho Não é cara Eles vão ser donos das coisas Eles não vão pra faculdade Não faz sentido Tá em vista De eu comprar um grupo De faculdade agora E aí O que você vai fazer Seus filhos Quer ir O que eu posso fazer Seus filhos Não querem ir Você não ensinou isso Pra eles Por que eu vou fechar As faculdades Eu vou É fazer faculdade Pro seu filho Nem problema Agora imagina Você 5 anos Desenvolvendo sua cabeça Ao invés de ficar Comendo 80% De teoria O dia inteiro E o dia que você descobrir Não, essa eu não posso falar Eu vou cortar o microfone Isso é tudo política Entendeu ou não? Se alguém me contasse Eu não ia passar nem um dia Nesse lugar Eu não teria lido um livro Nesse lugar Porque não funciona Do jeito que você acha É de outro jeito Vocês pegaram o código ou não? E tá tudo bem Marcia, e aí? E aí? Cuida da sua vida Cuida da sua vida Você tem que aprender a jogar E acabou Vocês querem prosperar mesmo? Sim É difícil Sabe por quê? Porque falar Quem tem resultado É fácil Você fazer todo dia O que precisa ser feito Eu tenho certeza Que é difícil pra você Você tá ocupado demais Com a vida que você tem Você tá ocupado demais Com o que as pessoas falam Você tá ocupado demais Com um monte de bloqueio Emocional que você tem Você tá ocupado demais Pela sociedade onde você vive Você tá ocupado Com um monte de coisa Que nunca te fez prosperar E nem vai te fazer prosperar Né, filho? É uma pessoa com 3 anos de idade Mexendo com o celular Olha que linda Aqui, ó Pra cá Sobe aqui, oi Vem cá, dona Como é que você chama? Não quer Ela é decidida Vem cá Que eu vou tirar uma foto com você Sobe aqui Vem cá, mulher Ela vem lá de trás, mano Ela vem lá de longe, mano O tamanho dessa mulher Quantos anos que ela tem? Quatro? Pergunta se ela quer te subir Aqui no palco Quer não Quer subir? Vem cá Quero não Queria só tirar uma foto Eu quero Pra mim a pior parte É ter que fingir de bobo Pra continuar no jogo Essa é a arte mais perigosa de todas Fingir de bobo Mas vai dar certo Vocês querem prosperar mesmo? Opa Fez um desenho pra mim? Foi? Aí, garoto M28 Batei Quantos anos você tem? Sete Sete? Como é que você chama? Você tá com o celular, hein? Quer tirar uma foto? Vai aí Vai aí, vai aí Senta aí mesmo no palco Fica da hora Vai lá Vai lá É nóis E aí, mano? E aí, bom? Que show da Xuxa é esse? Vai aí, pô Aí, garoto Me dando um pingente do M Para a Xuxa Para a Xuxa Vou botar normal Você é o cara, mano Eu quero Você quer o quê? Eu quero Olá, se bem com vocês? A base tá vindo forte Tudo bem com vocês? Pode Pode ser Vai aí Vai, canta a música aí, pô Não quero Não quer? Não Então dá uma palestra Para o povo prosperar Vai lá Quanto ser Tudo bem com vocês? Treino Só essa linha de comando Quem você é? Como que você chama? Zack Zack? O que é o seu sonho? Não sei Sempre tem um sonho E aí? Tudo bem com vocês? Jóia? E aí, cara? Eu sou irmã Eu sou a irmã Eu sou a irmã Você é gente boa, irmã Como que você chama? Qual que é o seu nome? Entrevista ele aqui, ó Pergunta o nome dele Qual é o seu nome? É isso aí É nóis Vai lá Quer tirar foto? Sobe aí De uma vez Para não tirar Todo mundo junto Vai Fala aí, mano No microfone Vai lá Cadê? Já pode tirar o seu aí mesmo Deixa no jeito Espero Vem cá Vai Bora, cara Vocês não podem ficar usando o celular, não Vocês querem desse tamanho Cuidado com esse menino E aí sozinho, hein Porque ele domina o mundo aí Vai aí Cadê a fome? Não, ele quer dominar o pau Vai Cadê as crianças? Libera logo Tem uns pais chatos demais Libera os meninos para subir De quatro anos não quer subir De jeito nenhum pai dele Ela não quer não Vai Essa mulher aqui, ó Essa mulher aqui Quantos trofas você já ganhou, mulher? Sei lá Dá o microfone aqui Tio, você me empresta aqui rapidão? Empresa aqui Rapidão Ó, essa mulher aqui Eu encontrei você Foi onde? Na Heliópolis? Na Heliópolis Foi no Elipa? Como é que você chama? Maria Eduarda Dá uma salva de palmas Essa mulher aqui Quantos troféus você já ganhou? Faço a mínima ideia Mais ou menos Ela é karateka, né? Não, jiu-jiteira Jiu-jiteira Ela me encontrou lá no Elipa E me deu o troféu dela Fiquei muito emocionada Porque a parada pra mim É colocar essa galera no esporte Qual o recado que você dá? Porque eu lembrei de você Você viu que eu sou boa de memória Eu queria que muitas crianças Fizessem jiu-jitsu em todas as escolas Pode falar mais pro nosso microfone Pera Eu queria que todas as crianças Fizessem jiu-jitsu Entre outros esportes olímpicos O que o esporte mudou na sua vida? Muita coisa Educação Deixa eu pensar Vai, tem que fazer assim, ó Vai, vai, vai assim Não, assim, ó Junto Um, dois, três e um Aí sim, ó Presta atenção nisso aqui O da educação Só um pouquinho Vários de vocês Não têm algumas habilidades Porque nunca se envolveu em esporte nenhum É o perfil do nosso povo Se o nosso povo fosse esportista A gente ia ser um povo que Não ia brigar uns com os outros A gente ia lutar E pra lutar tem que seguir a regra da luta Certo? Se a gente fosse esportista A gente ia comer melhor Se a gente fosse esportista A gente ia respeitar a competição Se a gente fosse esportista Nosso caráter como povo seria moldado Vocês entenderam ou não? Então faz um favor Prospere Porque se o governo fizer Vamos fazer a gente Se o governo não prosperar Se o povo não O que que é? O governo é nós, moço Você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo no Brasil Uma politização Nosso povo Não sabia quem era o STF, moço Nosso povo até hoje Você sabe o que eu ficava recebendo? Você tinha que ser prefeito Era aqui na minha cidade Você tinha que A pessoa tem que falar assim Mano, peraí Tem 5.568 cidades As pessoas que se levantaram Nesses lugares E a gente politizado A gente não aceita qualquer um Alô Eu tenho uma pergunta pra você Que é povo Como que você aceita votar Em alguém que é pior que você? Responde essa aí Na boa Vou deixar você pensar um pouco Pensa Aí você fala Não, mas essas são as opções que tem É verdade ou não? Mas as pessoas têm habilidade Você não compra ideia delas Por isso que o sistema político É um lixo Porque a gente se submete A votar em pessoas Que são 10 a 20 a 50 vezes Piores que a gente E aqui está o segredo A base está vindo forte Só que minha intenção É só um Ver o povo brasileiro Livre dessa miséria Só que você precisa prosperar Fala com a boquinha assim Eu vou prosperar Eu vou prosperar Por favor Faz Faz pra pagar Pelo menos a aula Prospere Porque se você prosperar A gente vai ter menos gente Sendo cuidado pela babá E aí o que acontece? Toma esse país de volta Eu não sei se a gente já teve Alguma vez Você tem impressão Que a gente já teve ou não? Vamos ter ele pela primeira vez Por favor Estou te pedindo Prospere Se você perdeu a esperança Faça por eles Se eu fosse pegar O que todo mundo faz Era só pegar meu dinheiro E vazar desse país É muito ruim Ter que pagar Estante de segurança O país foi desenhado Pra dar errado Eu estou te implorando Como cidadão Por favor Invista em você Prospere Você consegue entender O que eu estou falando? Quem está ocupado demais Com a vida que tem Não vai prosperar Porque se estiver ocupado E preocupado Você gastou todo o campo energético Entendeu ou não? Quando Jesus falou assim Seja simples como as crianças Senão vocês não vão entrar no reino É porque a criança Não está ocupada Com as mesmas coisas que você A criança tem energia Pra dedicar e prestar atenção No que está acontecendo A criança ela diverte Com qualquer coisa Que está acontecendo Não sei não Você vive preocupado A simplicidade de uma criança É olhar e falar Funciona Dá certo A sua Toda vez que você se propõe A fazer Você já fala Com a sua boca Vai dar errado Quando vocês ouviram Eu falando Com todo o meu coração Eu não venci no primeiro turno Parecia que ia vencer Assim ou não? Foi quase Aí alguém ri e fala Marçal Mas se é que ele estava Do fundo do meu coração Eu nunca entrei Pra perder em nada Dei meu melhor Até chegar na onda 18 Quando chegou na 18 Eu falei Eita No off eu falo Eu desenhei as ondas E fui batendo O que eu fiz É impossível fazer Não tem como fazer Eu usei mecanismo Que está tudo Assombrado até agora O que eu quero que você Que está assistindo Aprenda Seja Eu vou encerrar Essa palestra agora Seja simples Como criança Vários de vocês Gostariam de subir Mas tem vergonha Elas não tem vergonha De subir Olha lá Se convida Na sua vida A crescer Se convida A ter seu próprio palco Se convida A ter seu próprio método Se convida A prosperar Chama você mesmo Fala Eu estou te convidando Vamos Você tem essa coragem Ou não Simples Eu quero finalizar Essa palestra aqui Lembra que eu dei Aquele recado Mais cedo Vou encerrar a transmissão Mas eu quero que vocês Fiquem com essa imagem Aqui As crianças Sejam simples Como elas Eu não consigo ver Dificuldade em absolutamente Nada 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 Minha cabeça funciona Como a cabeça De uma criança Eu olho para a situação Eu não chamo nada De difícil para mim E para você Às vezes eu acho Que você não vai querer Repetir amanhã Mas eu sou alguém Chato Para repetir Eu estou aqui dentro Cara É isso mesmo Eu fiz isso no debate Quase deu errado Não viu Quando eu chamei a Chiquinha Colocar os nomes Todo mundo Aquilo Era a criança Da quinta série Dominando o debate Isso 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 A turma do Chato Vamos tirar uma foto aqui Vai Tira a foto Vai Tira a foto Para postar Com essa galerinha aqui Vai Essa mulher Está revoltada Vem cá Vem cá Vem cá Vem na frente O pai dela Está bravo Vai Tem vergonha É Ele não quer vir Está com vergonha Fih O pai quer que o menino sobe O menino não sobe Vai lá Um, dois, três Fota aí Aposta essa foto aí Aí é doido Tamo junto Uma salva de palmas Para essas crianças Valeu gente Está doendo Vai aí Não é produto original Não vou assinar Vai aí Tira aí Vai aí Valeu Bora Vamos pegar todo mundo A foto do Instagram agora Vai Vai Já vamos descendo aqui Vai lá Valeu Agora voltem para o papai E para a mamãe Você tem um braço maior Vai Vem com essa conversa Tem quantos anos? Doze? Treze É que número Doze e alguns anos Olha isso na minha blusa Eu só assino os produtos Da linha do Papo Marcel Essa é da Adidas É nóis mano Tamo junto Marmes Grande Eu queria Tira uma foto com você Vai aí Já tirou Pode pegar Vai Vem cá Vai E aí Tá bom Tá bom Os adultos agora Não vão subir não Fechou, vai Fala, May Eu também tenho o seu boné Fala, vamos lá Vai, a última Ele tá falando que 2026 é logo ali, né, Fih? Valeu Seguinte, quem tá assistindo aí, desligou minha televisão aqui Seguinte, escuta só Eu vou fazer uma viagem Aí, quem tá em Portugal vai ter o MEDP aí Vai ter o MEDP no Brasil 4 e 5 Anota aí O que é o MEDP? Você fica dois dias comigo É um treinamento de inteligência emocional Não é pra pessoas de baixa renda, tá? Pra você não ficar ofendido É um produto diferente É 4 e 5 Vai ter um treino Isso aí é segunda e terça-feira Até a data já mostra Que é uma data diferente, né? Falando com cuidado aí Pra um monte de gente não ficar chateado Achou o celular? Vai lá Minha mãe Vai lá Valeu Aí, se você quiser vir no MEDP comigo Você fica dois dias comigo Não sei se eu aguento 4 e 5 Vai no Instagram aí e vê 4 e 5 Aí, ó Tem as datas 6 e 3 Quem tá assistindo aí Como um cara que mente tanto Mudou a vida de tanta gente Cara, eu já menti muito, sabia? Eu quero falar Pra você que escreveu isso aí Eu já menti muito Quando eu não tinha minha identidade Eu ficava falando que eu não era Aí eu descobri minha identidade Eu parei de mentir nisso Eu mentia pra mim Achando que eu ia ser Alguém assalariado a vida inteira Eu parei de mentir E comecei a prosperar Eu menti pra mim Achando que eu não podia escrever um livro Já publiquei em 64 Eu ficava mentindo pra mim Não querendo contratar os outros Porque eu ficava morrendo de medo De não ter o dinheiro Pra pagar o salário E hoje a gente tem Só em uma empresa Mais de 30 mil pessoas com a gente A empresa cresceu 50 vezes Tem mais de 30 mil pessoas na empresa É a Lobby É a Lobby, Seguros É o seguinte Eu já menti demais E eu convido que todos vocês Também parem de mentir Quando você não sabe Sua identidade semente Quando você curva Pros seus bloqueios emocionais Você mente Quando você Olha pra circunstância Você também tá mentindo pra você Porque você dá condivência a tudo Então Você que tentou me abençoar E fica com essa Alguém escreveu ali O menino pediu o autógrafo Você podia ter dado Não é produto da minha linha Eu não autografo boneco Não é meu Não autografo Nada A pessoa quer que autografo Coisa que não é minha Mas o M Isso aí é o tanto de cambista Que fez Eu não fiz nenhum boneco Só pra vocês saberem Marçal fala comigo Nós estamos encerrando a transmissão Agora Um beijo no seu coração E cuida da sua vida E bora cuidar do Brasil Pode desligar a transmissão Até amanhã Comenta aí Tchau Fala meus queridos Sejam todos muito bem vindos ao QWCast O podcast da QWify Eu sou Carol Vilas Nova Eu sou Marcelo Galberto Pra você que ainda não conhece O QWCast É o podcast que traz toda semana Pessoas que fazem dinheiro Através do marketing digital E olha só Se você quer ganhar em dólar Meu querido Você tem que ficar aqui Nesse episódio até o final Sabe por quê? Porque nós estamos aqui Com um convidado muito especial Gente Ele é especialista em vendas De infoprodutos em dólar Na gringa É isso mesmo Ele tem 12 anos de experiência No mercado de tráfego pago E há 5 anos Vive 100% do digital Já fez mais de 60 milhões de reais Em vendas na internet E com todos os seus conhecimentos Ajudou mais de 15 mil alunos A saírem da manada E transformarem as suas vidas É hoje que a gente vai aprender Tudo com esse cara É hoje que a gente vai aprender A vender Ganhar em dólar Na gringa, Carol É hoje Eu tô sentindo, hein Vamos chamar? Chama Seja muito bem vindo Disney Junior Opa Hoje é o dia de O dia do dólar Que eu vou revelar Os melhores insights Aqui no melhor podcast Do marketing digital Que é o KiwiCast Vem comigo Simbora Vem com a gente E olha só Antes de entrar no digital Como é que era a sua realidade O que é que você fazia Antes do mercado Antes do mercado Eu tinha uma bicicleta Monarcão Barra circular Vermelha Eu ia pro colégio Com ela Fazia tudo Passava a baixada Pegava chuva E assim A situação era difícil Mas Isso aí era na época do colégio Depois eu comecei a trabalhar Como montador de imóveis Estoquista Limpava banheiro Limpava loja E tudo isso Depois eu resolvi Depois eu passei pra química Na UFG Faculdade Federal de Goiás E comecei a química Mas aí eu já comecei Meio desiludido E aí eu decidi Ir pro ramo de evento Mas aí eu não fechei a faculdade Resolvi concluir mesmo E aí eu já estava Dentro do ramo de eventos Tá Mas como é que foi Essa sua experiência No ramo de eventos E meu Porque é diferente né Você começa a fazer química E do nada você vai pro ramo de eventos Como é que aconteceu Essa escolha aí É Um dado dia Eu estava sentado Numa mesa de bar Com os amigos E aí resenha vai Resenha vem A gente ia muito pra festa Apaixonados em festa Rolou o assunto na mesa Vamos fazer uma festa nossa Porque eu era cambista E vim de ingresso De festa dos outros Ou seja Já era bom em vendas Já era Camarote pista Compre e venda Na porta dos shows Aí eu falei assim Galera A gente tem que fazer A nossa festa Vamos fazer uma festa Juntamos quatro amigos Fizemos o primeiro evento Puf 700 pessoas dentro do evento E deu lucro Caraca E aí começou E aí começou a jornada E aí obviamente Eu desanimei de química Na UFG já Porque a situação lá Era meio difícil Foi esse Não Foi esse Não é o padrão de vida Que eu estou querendo Vamos cair pra dentro Dos eventos Aí meu pai falou assim Vai lá e pega o papel Conclui esse diploma E segue sua carreira De eventos E aí no começo De eventos Foi muito Humilhado O povo falava assim Quem que é você Você vai fazer evento De que? Ninguém te conhece Como que você vai lotar Uma casa de shows Como que você vai lotar Um evento E aí eu comecei Lá de baixo Trabalho de formiguinha Até conseguir me posicionar Em eventos E depois de fazer eventos Em Goiânia Comecei a fazer eventos No Brasil inteiro Depois do Brasil inteiro Resolvi tirar meu visto Pra começar a fazer Réveillon nos Estados Unidos Em Nova York Que eu já fazia Réveillon no Rio de Janeiro Curitiba e Goiás E Brasília E aí resolvi Só que aí Pimba Pandemia Pandemia Tinha que ser Não tem jeito E aí eu falei Tem que dar um jeito Na minha vida Lá vai eu Ser humilhado Recomeçar do zero De novo Porque se tem alguém aí Que tem medo De começar algo novo É muito importante Você começar algo novo Porque ninguém Nasce expert Ninguém nasce experiente Nem sabendo de tudo Você começa lá de baixo Com mil horas Cinco mil horas De tela Em uma área de atuação Você vai ficar expert Naquilo E foi assim Comecei uma nova jornada Para me tornar Expert no digital Eu quero viver do digital O objetivo era fazer Réveillon na gringa Para ganhar em dólar E vir para o Brasil Mas graças a Deus Eu consegui Criar uma metodologia Para vender em dólar Sem precisar de eu estar Nos locais Sem precisar de eu ficar Decolando Eu decolava sexta Para um lugar Sábado para outro Eu diria Eu diria que a pandemia Foi benéfica para mim Porque ela me impulsionou A migrar de ramo Porque eu estava Travado com esses eventos Preso Só conseguia fazer Uma cidade Não conseguia escalar Veio a pandemia Comecei a vender Para mais de 150 países Em dólar Caramba Mudou totalmente A tragédia Mudou a realidade total Agora Você já tinha uma experiência Com tráfego pago Então você já conhecia Essa ferramenta E utilizava provavelmente Até mesmo para os seus eventos Agora Quando é que o mercado digital Especificamente apareceu Foi uma pesquisa Foi um criativo Foi um amigo Como é que ele surgiu Na sua vida Olha Na época que eu fazia eventos Mais ou menos em 2014 Eu já tinha pesquisado Um blog Sobre dropshipping Certo E lá nesse blog Adivinha Dizia assim ó Dropshipping é um golpe Se você entrar nisso Você pode ser preso Você pode perder muita grana Corri Saí fora E perdi A melhor oportunidade Da minha vida E só em 2019 Eu voltei a dar atenção Para o mercado de vendas online E aí como que foi o começo Um amigo meu Sócio Produtor de eventos Do Rio de Janeiro Ao qual eu fazia Réveillon Falou assim Cidão Eu estou com Tem um amigo meu Vendendo Gel de aumento peniano Pode soltar isso aí Tem um cara Vendendo gel de aumento peniano E está vendendo demais Eu falei Irmão Que mentira é essa cara Quem que vai comprar isso aí Você está maluco Reformão é certeza Vem para o Rio Eu vou te pôr em cal Com o cara E ele vai te mostrar Resumo O cara me mostrou Ele vendia 200 gel De aumento peniano Por dia Eu falei Caramba Eu vou entrar nisso também Então Comecei a estudar Aprendi a subir Campanha de conversão Porque até então Eu só sabia Divulgar eventos Em tráfego E negócio local E pimba Blim blim Primeira venda Primeira venda Do gel de aumento peniano Foi assim Caramba Como que o povo Compra isso E aí comecei Só que isso aí foi só Uns dois meses Como afiliado E tal Aí logo eu comprei Um curso de um conhecido Para aprender a vender No mercado black Que estava tomando bloqueio Eu não estava conseguindo escalar Aí comecei A fazer um curso Do nicho black Entrei no grupo E lá eu falava Quem conseguir escalar A campanha aí Eu coloco tráfego Coloco verba Vamos fazer parceria Aí esse mentor Me chamou E falou assim Cara Você é o bicho doido mesmo Você coloca tráfego E desenrola a operação Porque eu tenho a ideia Foi eu desenrolo Foi aí que começou A trabalhar com dropshipping E aí a gente montou Uma loja Ficou três meses Sem vender nada E logo ela escalou Mas isso aí foi Por um curto período também Então eu tive essa jornada Entrei no digital em 2019 Na pandemia Como afiliado Para testar Não gostei Depois fui para drop Fiquei um período curto E aí depois Eu comecei Acabei essa sociedade Com ele Morreu a operação de drop E eu comecei Com vendas De infoprodutos No Brasil Produtos digitais E aí foi muito bom Porque eu não aguentava Ouvir mais aquela palavra De código de rastreio Ou aquilo é o karma De quem vende produto físico Você iniciou Como afiliado Você aprendeu fazendo Ou chegou a investir Em conhecimento Sobre o mercado Que você estava Envolvendo ou não Meu aprendizado De afiliado Veio mais com network E eu pegava assim Ah, estou com as aulas De fulano aqui Pega as aulas E assiste Assistia Mas mais foi network E aí os caras falavam Sobe campanha de conversão Você está subindo Campanha errada Porque na época Para eventos Eu rodava só Envolvimento E tráfego E aí eu não sabia O que é isso Pixel Conversão para compra O que é isso Então eu vim bem Do zero mesmo E aí foi Todo dia 16 horas Focado Obsessivamente Aprender isso E eu falei Pandemia Não podia sair de casa Falei não Eu vou me trancar No computador A hora que passar Essa pandemia Eu vou estar fera nisso Enquanto todo mundo Ficou na resenha Eu vou evoluir Dez anos Em um ou dois Eu vou sair Dessa pandemia Já gigante Essa é a meta Já que eu tenho Que ficar trancado Eu não vou ficar Trancado no tédio Eu vou decolar Minha vida Está aqui um ponto Incomum Entre as pessoas Que vem aqui Nessa obsessão Pelo resultado Mas também Pelo processo Você estava ali Na pandemia Você estava Numa situação Que muita gente Não tinha muito O que fazer A não ser Ficar em casa E você usou Todo esse tempo Para se desenvolver E buscar os resultados Que você estava Almejando Então é legal Você dizer isso agora Porque apesar Da gente não estar Num momento de pandemia Os resultados Só vem com essa obsessão Independente Do que está acontecendo Lá fora Sim E é uma coisa Que é muito importante É assim Enquanto está no caos Você ainda pode tirar Um ponto positivo Daquilo Por exemplo Bem nessa época Da pandemia Também Minha mãe foi fazer Uma cirurgia E foi uma época Muito triste Assim Eu fiquei no hospital Com ela uns sete dias Foi muito triste Muito sofrido E eu não conseguia dormir Não tinha cama Para o acompanhante Não dormia dia nenhum E aí eu peguei Meu notebook E falei assim Já que eu não vou dormir Já que a enfermeira Entra toda hora Minha mãe está com dor Eu não consigo dormir Vou pegar meu fone de ouvido E vou estudar Sete dias De venda online Dia, noite, manhã Madrugada Ou seja No meio do caos Eu falei Eu vou tirar um ponto positivo E já saí de lá Com os dois cursos completos Que massa Cara É realmente Esse é um ponto em comum Muito claro Assim que a gente encontra Porque o mercado digital Ele tem uma barreira De entrada baixa Mas a barreira de sucesso É só para aqueles Que estão muito obcecados Em fazer acontecer Porque para você fazer 3 mil, 5 mil, 10 mil no mês É viável com algumas horas no dia Mas para você virar o jogo E fazer milhão Ou você vai all in Ou não funciona Porque tem muita gente Dando all in nesse mercado E foi exatamente o que você fez Para poder fazer o seu jogo virar Sabe uma coisa legal? O all in Às vezes as pessoas não sabem Mas eu já ouvi isso De alguns professores meus Assim na escola Não sei se vocês já ouviram também Ah, estou com dificuldade Em alguma matéria E o professor fala assim O que você está fazendo Sei lá Das 10 às 6 da manhã E aí talvez o aluno Ache isso Meu Deus Eu estou dormindo Eu preciso dormir Descansar Mas quando a gente fala De all in aqui Galera Essa galera Essa galera Praticamente não dorme Dependendo do objetivo Eles querem fazer acontecer Não importa as circunstâncias Não, e se liga na minha rotina Eu acordava Eu acordava mais ou menos Meio dia E ia dormir só 7 da manhã 6 da manhã Caramba Louco Virado Às vezes eu dormia 8 da manhã Não tem plano B Eu vou aprender a fazer isso aqui Custe o que custar Se um faz Pode ser mentira Mas se dois faz Não tem como De eu estar mentindo Eu vou ter resultado com isso aqui E não tem opção Ou seja Até fazer dinheiro dormindo Você vai passar noites em claro Exatamente Tinha que ficar em claro Agora o que te motivou A focar nas vendas Em dólares Internacionais Porque você estava No mercado nacional Estava fazendo acontecer Mas o que brilhou Seu olho lá fora Aí lá na época Eu comecei a vender Infoprodutos no Brasil E aí aquele CPA Batendo ali Um infoproduto de 70 CPA Para quem nunca ouviu falar CPA É o custo por venda CPA Custo por aquisição Ou seja É o mesmo que Custo por cada venda Então Esse custo por venda Estava batendo em média 50 reais Para vender um produto De 70 Dentro do Brasil E o ROI Estava apertado E a oferta no Brasil Cansando Muita gente subindo Ofertas parecidas E eu falei Caramba Eu ainda tenho aquele sonho De ganhar em dólar Que eu tinha lá Na época de eventos Que foi impossibilitado Pela pandemia E se a gente Pegar esse produto Que está muito validado Dentro do Brasil E traduzir ele E jogar para a gringa Porque estava já rolando Aquele buchicho De latã Venda no latã Eu falei Caramba Já pensou Falei para o meu sócio Vamos pegar Esse produto aqui Vamos traduzir Para espanhol Em inglês Melhor Primeiro vamos Pesquisar No mercado Se tem ofertas Dessas Desse mesmo Niche de produto E tal Na gringa E aí a gente Resolveu Pesquisar E traduzir Toda a página De vendas Os criativos De anúncio E o entregava O produto Que era em PDF É ainda Até hoje A gente ainda Vende Ou seja Esse produto Tem 3 anos Que roda no mercado Caramba Então a gente Traduziu tudo Jogamos para espanhol Jogamos para inglês Ai E aí foi loucura O primeiro dia de campanha CPA de 3 reais Na gringa Vendendo a 27 dólares 27 dólares Vezes 5 reais Que era a conversão Do dólar 135 Mais ou menos É 135 3 vezes 5 15 135 140 reais 3 reais 3,80 4,5 8 reais De custo por venda E aí eu falei assim Não Acabou Quer saber vender Para o Brasil Mais nunca Tá maluco Jogando 40 de verba Para fazer 70 Sem chance Vamos vender Para a gringa Joga o produto Em inglês Urgente Soltamos inglês O inglês Foi meio arrochado Mas ele pegou Uma escala muito maior Tipo assim Eu não sei O que foi até hoje Em inglês Ele estava empatando Ró Empatando Ró E parece que o pixel Otimizou Destravou E decolou Quando eu menos Esperava O inglês Já tinha Ultrapassado O espanhol E aí eu falei Vamos cair Para dentro Das línguas Vem francês Vem italiano Vem russo Vem tudo Aí o russo A gente até perdeu Porque teve a sanção Da Rússia depois E a gente não conseguiu Rodar Fez em polonês Fez em indie Meu todo Quanto você chegou A fazer de faturamento Nessa época Vendendo fora Ah isso daí Na plataforma A gente faturou Em média Cinco milhões Caraca Imagina hein Aquele sonho Virando realidade Só que com Cinco milhões Já convertido em reais Agora sim Realmente Esse mercado Internacional Ele é muito próspero Porque a moeda Internacional É muito forte Comparada ao real Mas quais são os desafios De vender na gringa Porque não são tudo flores É possível O desafio Tá na mente Mesmo Porque o CPA Lá fora É mais barato Você tem mais países Você não depende Da economia De um país só Ou seja Agora você trabalha Com 150 países 180 países A renda per capita Dos Estados Unidos Que é 78 mil dólares Contra uma renda per capita Do Brasil Que é 8 mil dólares Um país Que é os Estados Unidos Que é o país Que eu mais vendo Na gringa Que tem 350 mil Milhões de habitantes Mais ou menos Contra o Brasil Que tem 200 milhões Então só vejo vantagens É uma crença na cabeça De pensar Que o americano É um cara Alienígena Super dotado Muito especial Mas ele não é Ele é um cara Que tem mais grana Mais renda per capita Mais habitantes E mais cartões De crédito Por habitante Dentro do país Estados Unidos É o que mais tem Por isso Tem muita venda E são pessoas Extremamente consumistas Então Não tem barreira A barreira Era a crença Que eu achava Que vender na gringa Era coisa de outro planeta Considerando isso Assim Pensando em ações práticas Quais são As ações Que você considera Essenciais Para conseguir resultados Tanto vendendo Infoprodutos Vendendo no Brasil Quanto lá fora Então 8020 Para subir uma boa oferta É mineração E análise de mercado Principalmente Dentro das plataformas De anúncios Se está anunciando Aquele nicho Está validado Aquele tipo de oferta Daquela forma Está validado Então o segredo meu É mineração Eu até lancei Vários infoprodutos Na internet E não deram resultados Foram capacetes de galinha Que eu criei O que é o capacete de galinha? Que termo é esse? Capacete de galinha É assim O cara que acaba De entrar no mercado Digital Ele fala assim Ah porque eu tenho Uma ideia Que eu sou muito bom Em tal coisa Vou criar esse produto Ele acaba criando Um capacete de galinha Que é o que? É um produto Que ele tirou Da cabeça dele E que ninguém vai comprar Quem vai comprar Um capacete de galinha? Ninguém Então você precisa Fazer análise De mercado Mineração Ver quais nichos Estão escalados Ver quais ofertas Estão escaladas E criar algo Muito melhor Do que aquilo No mercado Seja adicionando Um expert Seja sem expert Ver fragilidades De marcas Por exemplo A A A A Virginia Não modelou A Kylie Jenner Então assim É modelagem É o mercado Você analisa Infoprodutores Experts Que estão vendendo Os nichos Que estão mais rodando E cria Outro Totalmente diferente Naquela mesma linha Então Aí você evita De você criar Um capacete de galinha Um produto Que sei lá Você tirou da cabeça E alguém Que é iniciante Criar um produto Assim A chance de errar É muito grande Então Precisa fazer Mineração Então o 8020 É Minerar produtos Analisar O que estão Analisar O que está vendendo Nas plataformas Quais nichos E assim Em cima disso Escolher um nicho Uma área que você domina Ou que você gostaria De vender E criar um infoproduto Nessa área De que forma hoje Você faz as minerações Como é que você ensina Isso para a galera Olha Mineração hoje Eu faço principalmente Dentro do Libre do Facebook É uma biblioteca De anúncios Que tem lá dentro Do Facebook Você digita no Facebook Lá Libre Facebook Lá dentro Você entra Você pode pesquisar Palavras chaves Por exemplo Ah Escolhi o nicho De relacionamento Porque eu quero vender Algo na área De relacionamento Então eu vou lá E pesquiso em três línguas Inglês Português Espanhol Palavras chaves Daquele nicho Por exemplo Amor Em português Jogo em inglês Love Entendeu E vou pesquisando Quais são Os tipos de ofertas Que tem mais anúncios Como são os criativos Das pessoas Que estão vendendo Infoprodutos Como essas pessoas Estão escalando Quais são Quais são Os tipos De ofertas Que tem mais Anúncios ativos O que que está Mais funcionando Dentro da biblioteca De anúncios A partir dali Você fez o estudo De mercado E fica acompanhando Vários dias Para ver quais são Os tipos de ofertas Mais escaladas E assim Você fazer algo Remasterizado Bem melhor Com um copywriter Uma página Com um designer Bem melhor Um produto Com entregável De mais alta qualidade Pegando as falhas Daquele produto E lançando algo Muito melhor Na área que você quer Que legal É muito legal Falar com a pessoa Que é skin the game A pessoa que está no jogo Vamos aproveitar Que a gente está Com a pessoa Que está no jogo Vamos fazer um negócio Melhor para a galera Vamos supor Que a gente tem ali João e Maria João e Maria Estão assistindo a gente Aqui agora E eles estão interessados Em vender na griga E perceberam que o Sidney É um bom especialista Para aprender Então como é que você Descreveria um passo a passo Para o João e Maria Dar os seus primeiros Passos do mercado Você deu uma aula Aqui de mineração Mas existem coisas Além da mineração Então do passo Marco zero Até a primeira venda Como é que funciona Isso aí é conteúdo Avançado de mentoria Prepara quem está assistindo Isso daí agora Que eu vou soltar o ouro Vocês vão acabar Com a minha mentoria Eu vou soltar tudo Aqui ao vivo Seguinte João e Maria Um passo a passo Para você sair do zero E ir até a sua primeira Venda em dólar Resumidamente Para você ter resultado Que eu não vou encher Sua cabeça De um monte de ideias Para você Se perder nas ideias Vou falar só ideias Que realmente Vão te dar resultados Primeiro passo Analisar qual nicho Você vai escolher Dos três big nichos Renda extra Saúde Ou relacionamento Passo número dois Vamos supor que João e Maria Escolheu renda extra Eles vão analisar Dentro Da biblioteca de anúncios Do Facebook Como que acessa A biblioteca de anúncios Pega no celular Ou no computador Digita lá Library Do Facebook Ou melhor Biblioteca de anúncios Do Facebook Jogou no Google Já vai cair Entra no site Pega 20 palavras-chave Da área de renda extra Do nicho de renda extra Por exemplo Exemplos de palavras-chave Dinheiro Método Riqueza Enriquecer Exemplos Quatro palavras Você vai jogar Uma palavra lá Por vez E vai analisar Quais são os anúncios Que tem mais anúncios Ativos Quais são os anunciantes Que mais estão escalando Quais são os anunciantes Que mais estão divulgando Vai fazer essa análise Melhor Você vai pegar Essas palavras Essas 20 palavras Que você escreveu Em português Que tem a ver com Nicho de renda extra E vai jogar ela Para o espanhol E vai jogar ela Para o inglês Que são as três Maiores línguas Que o Facebook Tem alcance no mundo Então você vai Pesquisar em inglês Também Palavras como Money Rich Entendeu Traduz as palavras Em português E pesquisa Nas três línguas Assim você vai ter 60 palavras-chave E você fica analisando Ali por 7 dias Quais são Os Produtos Mais avançados De renda extra Na internet Que mais tem anúncios Como saber Olha quantos anúncios Tem Você vai olhar Na biblioteca de anúncios Vai pesquisar E ver quantos anúncios Tem ativos Se tiver mais de 20 anúncios Mais de 30 Já é um bom produto Que está escalado Provavelmente Está fazendo muitas vendas E você deve estar pensando Eu vou descobrir um produto Que já está vendendo na gringa Não Você pode fazer da mesma forma Que eu descobri Eu pego Encontro Uma oferta Que está vendendo no Brasil Eu posso criar uma oferta Melhor ainda Para a gringa Em inglês Posso criar uma oferta Melhor ainda Em espanhol Posso pegar uma oferta Do espanhol E trazer para o Brasil Esse é o segredo Das vendas Dos infoprodutos Esse é o segundo passo Então Fazer a mineração Terceiro passo E um dos mais importantes Eu diria que o segundo passo É como se fosse o alicerce Da casa Certo? Se você fizer a mineração Bem feita É quase impossível De você errar O lançamento Dessa oferta Agora vamos para a etapa Da construção Da casa Que é o terceiro passo Onde você Vai Modelar O produto Você vai Analisar Mas Vamos supor Que você escolheu Ah Tem um Método ganhando Em dólares Por exemplo Você encontrou Essa página Viu que tem lá 50 anúncios Você acompanhou ela Alguns dias E aí você vai Analisar Outras ofertas Parecidas com aquela Vai analisar Como está a pegada De criativos Como está sendo escalado Vai Criar Os criativos Criar uma página De vendas Com VSL Ou sem VSL O que é uma VSL? Video Sales Letter Ou seja É uma página Que tem um vídeo Que promove um produto Um vídeo ali De 10 a 20 minutos Que vai Falar sobre As dores do cliente A solução Do cliente E no final Fazer um convite Para vender aquele produto Eu recomendo De início Para quem é iniciante Começar com Página de vendas comum Você vai Minerar os produtos Entrar no criativo Analisar a página de vendas Dentro da página de vendas Não vai ter Nenhum vídeo longo E aí você vai Criar uma página Com um designer Muito melhor Você vai fazer Criativos e anúncios Bem melhorados E como é que você vai fazer isso? Como que eu vou fazer Isso melhorado, Sidão? Você vai Analisar vários Concorrentes Daquele mesmo Daquela mesma oferta Daquele mesmo nicho O segredo Está em modelar melhor Pensa que o cara Está vendendo Bastante aqui E está escalando Você vai vir Criar algo Muito melhor Mais avançado Com melhor Abordagem Com mais pressão Na promessa E aí Não tem erro Se você fez o alicerce Bem feito Que é a mineração Modelou bem feito Criativos e páginas de venda Aí é muito simples É só ir para a quarta etapa Que é uma das etapas Mais simples Que você vai criar O seu entregável Presta muita atenção Você precisa fazer Muito bem feito A 80-20 A etapa 2 E a 3 A etapa 2 É a mineração E a etapa 3 É a modelagem Se você fizer Essas duas etapas Bem feito É 99% De chance De você acertar a oferta É impossível Se o cara está vendendo Muito aqui E você criou algo melhor Você vai estar vendendo muito Não tem erro Então a gente vai Então para a quarta etapa Que é a criação Do entregável Aí você vai ter que Analisar os concorrentes E ver como que os concorrentes Entregam E tentar entregar melhor Vamos supor que o concorrente Entrega um ebook Com 15 dietas Detox Para emagrecimento E ele entrega um ebook Está escalado Você vai criar Um produto Que tem o kit de dietas Tem dietas cetogênicas Tem dietas Orientais Dieta japonesa Além disso Você pode entregar Audiobooks Além disso Você pode entregar Video aulas Criadas com Inteligência artificial Você tem Ferramentas Avançadas Para criar um ebook Em 30 segundos Por exemplo Uma das ferramentas É o Gama.app G-A-M-M-A Ponto A-P-P Você pode digitar E agora você consegue Criar um ebook É uma inteligência artificial Avançadíssima Digita lá Eu quero um ebook Em inglês De dietas cetogênicas Ele vai te trazer um ebook Vai te trazer 10 12 páginas gratuitas Mas se você quiser Pegar um ebook Completo Já de 100 páginas Você vai pagar Ali uns 50 reais Mais ou menos Vai ter seu produto Entregável Mas aí que está Sacada Por que você vai fazer Só igual ao seu concorrente? Você vai fazer algo Muito melhor Você tem que gerar Mais valor Para os seus clientes Você tem que agregar Mais transformação Para os seus clientes Você pode também Criar Audiobooks Tanto colocando Uma inteligência artificial Como na ferramenta Flick F-L-I-K-I Só digitar Flick Inteligência artificial Essa ferramenta Vai Criar Áudio Vai criar Videoaulas Para você Exatamente Inclusive Será que a galera Está com papel e caneta? Eu não sei Tomara que esteja Porque o cara Está metralhando Informação Eu espero Que você esteja Anotando tudo Gente Esse é um dos podcasts Que a galera Vai pausar E vai aplicar Vai assistir mais de uma vez Vai assistir mais de uma vez Inclusive Esse é o segredo Para ter resultado Vai anotando Papel e caneta E vai pausando o vídeo E já vai fazendo junto Para aí agora Pausa Já abre essa ferramenta Gama.app E você vai ver O tanto que essa ferramenta É avançada Agora só recapitulando Vamos recapitular Para a galera Então 80 a 20 De vender em dólar Para um iniciante Talvez seja mineração E modelagem Mineração e modelagem Dentro dessa modelagem O próximo step É criar o produto Baseado no que você fez Ali de mineração Criar o entregável Você já entregou Inclusive várias ferramentas Que a galera pode usar Para isso Tanto de E eu vou entregar mais E o que mais Além de Gama e Flick Flick F-L-I-K-I Uai Vamos de regem Para você que quer Entregar produtos Em várias línguas Criativos Todas essas ferramentas São pagas São gratuitas Para um uso mais básico E dá para você Usar elas gratuitas Tem o Voice Maker Também Voice Maker É uma ferramenta De inteligência artificial Que você vai digitar o texto Por exemplo Você pode digitar o texto Lá Ela vai gerar áudios Em várias línguas Com o mesmo sotaque Ela vai gerar áudios Em português Inglês Russo Espanhol Voice Maker Mais uma ferramenta Outra ferramenta avançadíssima Que você que é expert Pode Ou até você que não é expert Não quer mostrar o rosto Principalmente Lá dentro do Regem H-E-Y-G-E-N Essa ferramenta aí Você Por exemplo Eu estou falando aqui Em português Se eu mandar Esse vídeo para a ferramenta Ela transforma ele Em inglês Transforma ele em espanhol E detalhe A boca Muda o movimento E mexe na mesma língua Que é o do inglês Não é igual o filme dublado Olha que surreal Agora Cidão Deixa eu aproveitar Que você está metralhando De conteúdo aqui E vamos usar o mesmo exemplo Mas agora também Considerando que João e Maria Não tem tanto orçamento Assim Para começar E eu acredito que seja Uma das maiores dúvidas De quem está assistindo Ou ouvindo a gente Que pensa assim Nossa eu vou vender em dólar Quanto será que eu tenho que investir Tanta gente fala Que tem que ser investimento pesado Quanto você acredita Que é necessário Uma pessoa iniciante Investir Para começar a ter Os seus primeiros resultados Em vendas Na gringa Vocês que estão Você que está assistindo Aí agora E acha que o segredo Para ficar rico É dinheiro É quantidade de dinheiro Não é sobre dinheiro É sobre ter a big idea É sobre ter uma boa ideia Então nunca vai ser sobre dinheiro Vamos supor que João Tem 10 mil reais Para investir Ele acha que ele é o bichão Ele vai investir erroneamente Não vai minerar direito Vai subir o produto Ele vai jogar 10 mil reais No produto E vai fazer Sei lá Mil reais de venda E vamos supor Que Maria É uma pessoa Que vai investir Sei lá 300 reais Em anúncios Vai Não vai gastar Com ferramentas Porque as ferramentas São gratuitas Vai colocar só 300 reais em tráfego E vai executar O passo a passo Delimitado Igual eu falei João não Ele acha que ele é muito esperto Ele não segue o passo a passo Ele vai na doida E faz tudo errado Maria não é Ela segue o passo a passo Que eu passei Ela executa E com 300 reais O que ela me faz? Faz um ROI de 3 O que é ROI? Retorno sobre o valor investido Ela vai investir Por exemplo 10 reais E vai vender 30 No segundo dia Ela vai investir 30 reais E vai vender 90 No terceiro dia Ela investe 100 reais E vai vender 300 No quarto dia Ela pode estar investindo 300 E vai voltar 900 Quem tem mais resultado? Quem tem dinheiro? Ou quem segue o método Passo a passo? Quem segue o método Então Não é sobre dinheiro A ser investido É sobre Executar Um plano E uma metodologia De forma correta E ser Um executor Se você é um estudioso Que fica só assistindo aula E aí você procrastina Não executa Por isso que a gente pediu Para vocês terem papel E caneta aí na mão Ir pausando o vídeo E ir executando Se você executa um plano Um plano que já funciona Para milhares de pessoas Acabou Vai ter resultado Então não é sobre dinheiro É sobre executar Um plano De forma correta Que legal Que isso conecta muito Com o passo da mineração Porque se você está lá Olhando na biblioteca de anúncios Os anúncios mais escalados Significa que alguém já validou Aquela oferta Por que você vai criar Uma do zero Da sua cabeça Perfeito Por que você quer criar Um capacete de galinha Esse de capacete de galinha É novo Muito bom Agora Cara Eu tenho uma dúvida Eu e a Carol A gente teve o privilégio De fazer viagens internacionais Através da Qmify E uma coisa que a gente percebeu É que as culturas São muito diferentes Então o brasileiro Tem um jeito muito peculiar De ser E às vezes a gente não percebe Porque nós somos brasileiros Mas quando você vai pra fora Você vê que as pessoas Pensam diferente Se vestem diferente Falam diferente E aí quando eu penso em vender Pra fora Eu tenho provavelmente Uma crença limitante Que eu penso assim Cara, como é que eu vou conseguir Me comunicar Com essa galera lá de fora Sendo que eles viveram Experiências totalmente diferentes Da minha Então pensando Na título de criação de oferta Como é que você adapta A linguagem Pra que aquela copy Se conecte com a galera E não seja só uma tradução Cara Essa é uma crença limitante mesmo A gente pensa Nossa Mas a cultura lá Vai ser diferente Nossa Mas o jeito deles comprarem Vai ser diferente Se você rodar a campanha Pra um país Que tem muito cartão de crédito Que tem muitos cartões de crédito Que tem uma renda per capita boa Que sabem comprar na internet E que o Gateway Vai aceitar as vendas Não tem segredo O segredo é só você usar mesmo Olha só pra você ver O primeiro produto que eu fiz Eu pagava tradutores avançados Dentro da ferramenta Workana E aí os tradutores me mandavam Um PDF com o produto traduzido E lá no rodapé tinha uma marca d'água DPL Eu falei Eureka Nunca mais eu pago tradutor Eu tô contratando tradutores avançados E eles tão usando uma ferramenta Que é como se fosse Google Translator Que é o DPL Já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar Primeira vez D-E-E-P-L DPL É uma ferramenta mais avançada Que o Google Pra traduzir Então o que que eu recomendo? Fez a tradução básica Pede alguém ali na plataforma Só pra dar uma remasterizada ali Na copy Pra ver se não tem coisa sem sentido Mas eu vou te falar A maioria das vezes sai tudo tranquilo Eu já vendo direto assim Coloco um criativo Coloco a copy E o DPL vai fazer a copy sair com sentido Tanto no criativo Como na página de vendas Como no entregável Algumas vezes eu peço um professor de inglês Ou de espanhol Pra revisar a página de vendas Importante Agora João e Maria estão unidos Estão bem Estão unidos Pensando na sua oferta Melhor A sua melhor oferta já criada até hoje Conta pra gente Quais foram os elementos Que você colocou nela Que fez dar tantos resultados Primeiro passo Eu entregava um ebook Olha só a ideia que eu tive Eu imprimia meu ebook Num caderno Uma postila Igual aquelas de colégio Bem colorida Gastava ali uma xerox Bonitona E aí eu filmava Com a minha voz Em português Folheando o ebook Olha só isso aqui Esse estudo que você vai ter Que isso aqui vai te dar Esse resultado Se você tá com esse problema Você vai ter isso e tal Então clica aqui abaixo Agora em saiba mais E compra esse produto Pega esse Ó lá vai outra ferramenta Pega essa filmagem Coloca o dentro da ferramenta Tan 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 Ai não sei se eu falo galera Será que fala Marcelo É muito segredo Minha mentoria tá indo toda Fala Fala pra nós Vou falar Não tem dessa não Você que tá aí Dedicando seu tempo Pra assistir Você merece isso E no final Até o final Vai ter muito mais Boa Captions Essa ferramenta Captions Eu coloco o vídeo Dentro dela E falo Me entrega ali em inglês Já vem com a legenda Ó o vídeo Eu gravei em português Aqui ó Olha só essa água Aqui e tal Muito boa Melhor Olha só esse ebook Aqui vai te ajudar A entender Como funciona O relacionamento Pra você resolver Problemas x, y e z Pra você ter O benefício x, y e z Então clica aqui abaixo E saiba mais Eu jogo dentro da IA Esse vídeo E ela me entrega ele Na língua que eu quiser Por exemplo Quero ele em espanhol Quero ele em Em inglês E aí o mesmo vídeo Já soltava em várias Só que aí eu pego E imprimo o pdf Na língua inglesa já Entendi Eu imprimo o pdf Em três línguas Em português Inglês e espanhol E faço os criativos Gravando com a minha voz Jogo no captions Captions me dá Tudo no sotaque Eu escolho se eu quero Sotaque americano Se eu quero sotaque Da Inglaterra E aí Esse foi o segredo De criativos Páginas de vendas Sem VSL Eu tinha uma cisma Com VSL Que era muito difícil No começo VSL a pessoa tem que ter Um pouco mais De noção de mercado Então se tem alguém Que está assistindo aí Iniciante Eu recomendo começar Com página de vendas Página de vendas Super simples Texto Não pode ter muito texto Várias imagens Contextualizando Dores Começa página de vendas Com dores Ah se você está com problema Em tal ar Se está com problema Assim Essa é a solução Ou se você tem Esse problema Várias pessoas Também tem esse problema Tantos por cento Da população Sofre com isso E a solução é essa E esse é o